Bem, vamos então dar início a esta audiência pública. Boa tarde. Sou o deputado Valdeque Carneiro, ao meu lado aqui o deputado Eleomar Coelho e participando também remotamente o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Nós somos membros da comissão da região metropolitana, comissão que foi constituída aqui na Assembleia para acompanhar a implantação do novo modelo de governança da região metropolitana, instituído pela Lei Complementar 184 de 2018. O presídio da comissão, o deputado Luiz Paulo é o vice-presidente e o deputado Eleomar Coelho é membro efetivo da comissão. E hoje esta audiência pública tem um propósito específico, qual seja colocar em debate, colocar em discussão o projeto de lei número 5.146 de 2021, que reconhece o eixo viário denominado Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, BR-493, como de relevante interesse econômico do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um projeto de lei apresentado pelo deputado Rosenberg Reis, que já está conosco também remotamente participando da audiência. E eu quero mencionar que esse projeto, a título de informação, esse projeto recebeu nove emendas que participam agora da tramitação junto com o texto original do autor. Eu quero registrar e agradecer, na medida em que vou recebendo as informações aqui, algumas representações. Quero agradecer a presença do subsecretário institucional, Joanes Bosco, em nome de quem saúdo a equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais, aqui conosco na sala de reuniões. Obrigado pela presença de vocês. Sintam-se todos citados e agradecidos, na figura Joanes Bosco, nosso subsecretário institucional. Quero também registrar e agradecer a presença aqui pessoalmente do Felipe Campelo Bronde, presidente do INEA, obrigado por sua presença. Saudações à sua família, que conheço há muito tempo. E também agradecer a presença do Robson Pierre, do Instituto Rio Metrópole, que também se faz acompanhar de uma representação do Instituto, a quem eu saúdo também em nome do Robson. Muito obrigado pela presença. Também conosco aqui o professor Mauro Osório, que coordena a assessoria fiscal da LERJ e é convidado hoje na audiência para fazer uma exposição inicial, assim que a gente fizer as manifestações iniciais. Também quero agradecer a representação do secretário Leandro Guimarães, secretário de Urbanismo e Habitação do município de Duque de Caxias, que tem participado já algumas vezes conosco de audiências públicas da Comissão da Região Metropolitana, assim como também agradecer a representação do município de Itaguaí, através, segundo aqui as informações que recebi, do secretário de Fazenda, João José Almeida, do secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Vitor Banizar, eu acho, desculpe se erro, e Alessandro Clementino, secretário de Obras também de Itaguaí. Agradeço ainda a presença de Isaac Regis Overney, que é o gerente de infraestrutura da Firjan, pela presença, e ao longo do processo da audiência eu vou fazendo outros registros. Está representado aqui o secretário de Desenvolvimento Urbano do município de Itaguaçu, o senhor Alexandre, o Xandrinho, popularmente conhecido como Xandrinho, representado pelo arquiteto e urbanista Paulo Aguiar, portanto representação da Secretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. E aos poucos a gente vai registrando outras presenças importantes, se fizerem registrar no chat, aqui a assessoria vai me passando e eu vou agradecendo. Eu quero passar a palavra muito rapidamente... Presidente, pode dar uma questão de ordem, por favor? Pois não, deputado Rosenberg. Presidente, primeiro, boa tarde aí, obrigado pela sua audiência, está bem conduzida por vossa excelência, o senhor é um dos melhores dessa casa, só pede para o doutor Luiz Paulo e para o Leomar, é o terceiro. Cumprimentar o doutor Luiz Paulo, ao Leomar. Isso é por conta da idade, não? Não, o senhor está novinho, o senhor está novo. Presidente, é que eu tenho uma... Cumprimentar a todos que participam dessa audiência tão importante. Eu provoquei, eu fiz esse projeto porque eu que vivo na Baixada Fluminense, eu vi o Arco Metropolitano nascer. E depois da conclusão do Arco Metropolitano, acabou as empresas querendo se instalar e não conseguindo devido a algumas leis que foram aprovadas no passado, através da Secretaria do Ambiente, que acabam prejudicando o desenvolvimento daquela região. E hoje, o que mais nós estamos vendo é o loteamento irregular crescendo e ninguém paralisando. E a Baixada Fluminense, para a gente equilibrar essa desigualdade social, nós temos que trazer riqueza, trazer empresas, para gerar renda e emprego para a população. Então, eu fiz esse projeto, é um projeto interessante, recebeu algumas emendas. As emendas são sempre bem-vindas, que não prejudicam o projeto. Eu fiquei sabendo que Itaburaí, como eu só fiz o trecho, Duque de Castilha e Itaguaí, mas Itaburaí também é uma emenda importante, que ele nasce lá em Itaburaí, na 493 também, faz parte. Cortando a Rio Mais, chegou por cima da Austin Luiz e entrou no Arco Metropolitano. Então, esse projeto é muito importante. Eu faço um apelo ao senhor, que dá uma acelerada o mais rápido possível, pós audiência, que eu sei que vai ser audiência de sucesso. Pedimos ao presidente André Siciliano, para pautar o mais rápido possível esse projeto. É um grande projeto, porque grandes empresas querem se instalar ali, para melhorar mais a nossa Baixada Fluminense, e enriquecer mais aquela região que tanto precisa, que o que se mais pede hoje é emprego. E empresas vindo, vão ofertar emprego. Então, é muito importante. Eu quero, de antemão, agradecer ao senhor, agradecer ao doutor Luiz Paulo, ao Leomar, da importância que tem levado esse projeto. É um projeto de minha autoria. E depois, quando chegar a plenária, vou abrir a coautoria para os demais deputados, para participar, que esse projeto não é do Rosenberg Riz. Esse projeto é para Baixada, é um projeto custado. Eu só tive a iniciativa, que é um caminho mais curto. É um caminho mais curto que eu vim, para provocarmos essa questão das empresas se instalarem ali, outros empreendimentos que possam enriquecer o arco metropolitano. Encerrando, senhor presidente, hoje eu tive a reunião com o doutor Luano, o governador Cláudio Castro já deu, já autorizou. Nós vamos, junto com o prefeito Oscar Reis, a paz de Caxias, iluminar e monitorar todo o arco metropolitano, dando mais segurança à população que transita ali, enriquecendo mais aquela região, a nossa Baixada Fluminense. Fique aqui, meu muito obrigado. Obrigado, presidente. Desculpa alongar o meu discurso. Se eu sair do arco, eu tenho outro compromisso, mas eu vou acompanhando até chegar o meu compromisso. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodenberg Reis, vossa excelência, autor do projeto. Nada mais justo que se manifeste logo no início da audiência, que já está começando. Eu quero ressaltar que esse é um projeto que traz um tema muito importante, muito complexo e muito estratégico para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, que coloca em evidência o debate sobre o arco metropolitano, que foi concebido originalmente para ser uma rodovia, digamos assim, fora do comum, porque tinha uma vocação específica para ser uma rodovia logística. Inclusive, a sua concepção tem a ver com isso. Por exemplo, pistas de rolamento mais largas, curvaturas, digamos assim, mais generosas, quase nenhuma declividade, de modo que grandes caminhões, grandes veículos pudessem nela trafegar em velocidade relativamente elevada, dentro dos limites, com essas características. Inclusive, fazendo um entrecruzamento de todas as rodovias federais que passam pelo Rio de Janeiro, de maneira que, por exemplo, determinados produtos do norte do estado, para chegar no eixo sul, não precisassem passar por dentro dos municípios metropolitanos, e vice-versa. Entretanto, nós enfrentamos também, no último período, um processo de abandono do arco metropolitano. Na verdade, ficamos até um certo tempo sem saber quem respondia pelo gerenciamento daquela via, seja o governo federal, seja o governo estadual. Então, hoje é uma oportunidade de nós reavivarmos esse debate. Essa é uma pauta metropolitana das mais importantes, a pauta não só da mobilidade, mas da pauta da logística. Ali temos o Porto de Itaguaí, temos o acesso no eixo que liga o arco entre Magé e Itaboraí ao próprio Comperge, enfim, outros polos geradores de atividades econômicas que precisam e dependem de maneira muito importante, expressiva, da logística no estado do Rio de Janeiro. Essa é uma região muito desafiadora. Nós estamos falando, professor Mauro Osório, que é um grande conhecedor, talvez da região metropolitana mais desafiadora, mais complexa do Brasil, pela concentração populacional que vive aqui na região metropolitana, pelo menos 70, certamente mais de 70% da população fluminense concentrada nos 22 municípios metropolitanos. E é uma região marcada também, secretário Leandro, que conhece também a matéria, cercada por muitas desigualdades, por muitas diferenças, por muitos desequilíbrios. Então, é um tema importante que eu quero aqui introduzir dessa forma, de maneira muito breve, pedir ao deputado Helio Marco Eiro que faça aqui uma saudação inicial, se assim desejar, e em seguida o deputado Luiz Paulo, que está no modo remoto, que se também desejar fazer uma saudação inicial, para que em seguida nós iniciemos a programação prevista com os convidados, a começar pelo professor Mauro Osório, que fará uma exposição inicial, através da sua assessoria, da sua colaboradora, da Lídia, não é isso? que vai fazer uma apresentação. Então, pergunto ao Helio Omar e ao Luiz Paulo se nesse início eu quero fazer uma saudação inicial, e por favor, Helio Omar, e na sequência o Luiz Paulo. Bom, eu começo a minha saudação inicial cumprimentando todos e todas. Eu acho que é importante esta reunião para a gente discutir o que está em volta. Eu fui usuário do arco metropolitano. E deixei de ser usuário do mercado metropolitano. Eu era usuário com uma certa frequência. Quase toda semana eu usava o arco metropolitano. E deixei de usar por quê? Por medo. Veja bem, por medo. Não põe outra coisa. Por medo. E é claro que, como usuário, eu observava esse arco metropolitano sob o ponto de vista da engenharia. Quer dizer, uma via que vai de um lugar para o outro, longa, não é uma via de curto trajeto, é um trajeto relativamente longo, e que é colocado numa área onde realmente eu me perguntava o que tinha acontecido para existir aquele projeto, aquela localização, a escolha do local, e por que existia o que acontecia, o que estava acontecendo. A única coisa que eu achava interessantíssima, quero deixar bem claro isso aí, quer dizer, eu achava que aquilo dali era uma via importantíssima. A única observação que eu sempre fazia era que eu achava que havia um exagero muito grande de postes. A distância entre os postes era mais ou menos de 19 metros, onde a gente, pelo menos, quando faz um projeto desse tipo, a gente coloca a distância em torno de 60 metros, meia zero. Então, realmente, mas fora esse exagero, eu achava que tudo aquilo ali realmente era... Agora, o que me preocupava é o entorno. Quer dizer, como é que você projeta uma rodovia e executa esta rodovia sem você ter preocupação com o entorno? Então, eu sempre via e dizia, olha, isso daí, o que acontece é o seguinte, veja bem, olha, compreende as margens da rodovia compreendendo a cidade de Guapimirim, Guapimirim, Magé, Duque de Caxia, Novo Iguaçu, Queimado, Japeri, Seropédica e Itaguaí. Quer dizer, isto daqui, do jeito que lá está, o arco metropolitano, de repente, aquilo dali funciona como se fosse um chamamento para, através do crescimento desordenado dessas cidades que estão à sua margem, esse crescimento desorganizado sobrar exatamente para o entorno do arco metropolitano. Ou seja, a gente vê o arco metropolitano com suas margens ocupadas de forma totalmente desordenada. Isto daí não contribui de forma alguma para alavancar desenvolvimento econômico. Ou seja, você estava exatamente fazendo, empurrando a miséria para o entorno do arco metropolitano. Daí a minha preocupação em provocar, por ocasião da discussão dessa matéria em plenário, que nós deveríamos ouvir mais e tentar compreender por que isto está acontecendo. E, através da nossa compreensão por que isto está acontecendo, tentar mudar o rumo da conversa em torno desse arco metropolitano. Eu acho que, se ele é considerado um instrumento que viabiliza desenvolvimento econômico de toda essa região, o tratamento tem que ser totalmente, mas totalmente mesmo, diferente do que tem sido dado até hoje. Entendeu? Então, eu gostaria, no fundo, no fundo, era de ouvir daqui exatamente pessoas que têm esse mesmo tipo de preocupação. Obrigado, deputado Elio Marcoelho. Vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo. Antes de registrar, falamos aqui do porto de Itaguaí, do Comperge, a gente podia citar também o porto do Rio, podia citar também o próprio aeroporto do Galeão, que embora nós temos um importante debate hoje no Rio de Janeiro sobre a continuidade do Galeão com as suas rotas internacionais, as rotas regionais mais longas, mas também é um aeroporto de carga importante, um aeroporto importante para a manutenção de aeronaves, então a logística também é muito importante na interface com as atividades econômicas feitas pelo aeroporto do Galeão. Esse abandono que nós fizemos referência no último período suscitou não só problemas relacionados ao que o Elio Mar mencionou, como ocupação desordenada do uso do solo no entorno da via, como também várias ocorrências ligadas a problemas de segurança pública. Tivemos roubos de placas fotovoltaicas, tivemos assaltos na via, inclusive passou-se a se recomendar que não se transitasse naquela via a partir de um certo momento, passar ali a noite é muito perigoso, enfim, ou seja, o que era para ser uma alternativa logística muito importante passou a conhecer problemas muito estruturantes. A presença do Rio Metrópole, por exemplo, aqui é muito importante porque, assim, problemas metropolitanos requerem, penso eu, soluções coordenadas, articuladas. A região metropolitana não pode ser vista como uma federação de municípios isolados, mas municípios que se coordenam, quer dizer, se ordenam juntamente em diálogo, enfim, aliás, um dos grandes problemas da pauta metropolitana no Rio de Janeiro é que assuntos metropolitanos às vezes são tocados individualmente por um município ou dois, sem que isso seja dialogado, enfim, compartilhado, debatido com um conjunto de municípios metropolitanos diretamente afetados. Talvez a obra do BRT Transbrasil seja o principal exemplo disso, né? É tratada como uma obra municipal, mas que tem repercussão metropolitana inequívoca. Portanto, é importante ouvir mais adiante o Instituto Rimetrópolis sobre essa dimensão da governança metropolitana. Mas eu passo a palavra ao Luís Paulo para fazer essa manifestação inicial e, na sequência, vamos ouvir a exposição do professor Mauro Osório. Luís Paulo, tem a palavra. Obrigado, presidente, deputado Valdeck. Cumprimentando também meu companheiro Elomar Coelho, antigo como eu, queria cumprimentar as senhoras e senhores. Esse projeto foi a pauta de autoria do deputado Austin Reis. Rosenberg Reis. É que ele fala tanto no irmão que eu confundi. Ele me desculpe. Rosenberg Reis. Não dói, não. Não dói, não. Pode falar. Se não dói, vamos continuar. Cujo o escopo é bastante oportuno. O escopo. A redação do projeto, não. O escopo é absolutamente importante. Você reconhecer que o eixo viário, lá instalado, tendo um eixo metropolitano, é de todo o interesse econômico. Então, o escopo é oportuno. Então, acho que a gente não tem que se prender aqui à discussão das emendas. Até que o apareceu da Comissão de Constituição e Justiça, que eu participei, já fez as devidas correções. E tem outras emendas feitas pelos senhores deputados. E o lugar de discutir emenda é colégio de líderes. Mas a intenção aqui, do deputado Valdeck, presidente, levantado, emplenado pelo Elomar Coelho, é que haja uma integração. Porque isto não é, e não sei se está aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não é um desejo da Secretaria de forma solitária. O Instituto Rio Metrópole, se não opinar sobre isso, é melhor fechar o Instituto. E, evidentemente, nas questões ambientais, a Secretaria do Ambiente, o INEA, são as instituições responsáveis. E, que também tinha se esquecido, o projeto aqui tinha esquecido, as prefeituras. Afinal, o uso do solo, quem define, são as prefeituras. Por isso que o Instituto tem que estar aqui em comum acordo com as prefeituras. Queria lembrar, o deputado Valdeck não lembra, porque é muito jovem, que o arco metropolitano, tem esse pomposo, nome, nasceu em 1975, na fusão, na gestão do secretário Bará, com o título de arco rodoviário, RJ 109. Então, de 75, eu não preciso dar as contas, já passaram 46 anos. E o diabo é que eu vi isso acontecer. Pior que isso, dos 46. o Mauro Osório também, segundo a... como é um estudioso da nossa economia, já ouviu falar disso. E esse eixo está sendo ocupado de uma forma, no meu entendimento, anárquica. Está mais ocupado, inclusive, pelo narco e pela milícia. e pelo que está ligado às milícias, aos saltantes de carga. E hoje, eu não sei nem se tem diferença entre narco e milícia, se é tudo ou não, mas a mesma coisa. Então, eu queria realçar que, na época, no governo Pesão, o Vicente Loureiro coordenou um trabalho de um plano diretor para essa área, que eu tive oportunidade, lá em Niterói, na área do antigo museu, de participar da última instalação lá. Isso não pode ser feito do seu ponto de vista técnico, simplesmente declarar um eixo, sem considerar esse histórico todo, esses estudos todos. Porque aqui, no projeto do Parágrafo Único, que foi uma das coisas que a gente fez questão de tirar, dizer que esse eixo era de quatro quilômetros, combinou com as prefeituras, quatro quilômetros de largura, combinou com o Instituto, com a ideia, enfim, o uso do solo tem horas que pode ser uma área industrial muito mais ampla, tem outras horas que não pode nem ter, isso não pode ter, assim, um patamar rígido. Então, a ideia é absolutamente oportuna para que, quando isso virar uma lei aprovada para sacar, depois da sanção do governador, o objetivo, de forma orgânica, seja alcançado. Essa é a ideia, e eu queria me manifestar, porque essa ideia é bastante positiva, porque a gente quer a integração, e integração de quê? Dos diversas instituições, do poder executivo, e o Instituto tem papel relevante nisso, com a participação das prefeituras envolvidas. Porque, em última análise, quem define o uso do solo são as prefeituras. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Aproveito para registrar que, justificou a ausência, foi convidado justamente o conselheiro Vicente Loureiro, que acompanha muito os trabalhos dessa comissão, conhece bem a pauta metropolitana, mas já tinha uma outra agenda, inclusive mandou para mim hoje uma série de documentos, muito, enfim, diligente o Vicente, tentando contribuir com os trabalhos dessa audiência de hoje. Bom, isso dito, eu passo a palavra para o professor Mauro Osório, a quem agradeço pela disponibilidade, que vai fazer uma apresentação inicial de cerca de 20 minutos, Mauro, pode ser? Para que a gente possa, a partir dela, começar a ouvir tanto os municípios presentes como as outras entidades também representadas nessa audiência. O professor Mauro Osório tem a palavra. Até porque se deixar o professor falar, vai embora. Aula mínima, duas horas. Bom, vamos lá, gente. Agradecer muito ao deputado Zaldeste. o convite. Renato, o pessoal da agricultura está aí? Pessoal, é só o microfone de quem está no modo híbrido, modo remoto, por favor. Bom, vamos lá, saudar o deputado Valdeck, querido amigo aí, pela iniciativa e tal, coordenando aqui. Saudar o Leomar, meu amigo aí de tantos anos. E deputado Luiz Paulo. Eu costumo dizer que, na verdade, ele é que é o presidente da Secretaria Fiscal da Lerge, eu sou apenas o vice-presidente. Mas, deputado Rosenberg, pela oportunidade de trazer esse tema para a centralidade da pauta aqui na Lerge, eu me lembro uma vez conversando com o Júlio Bureno, secretário de desenvolvimento econômico, e ele dizia que ele tinha, quando ele virou secretário, as pessoas diziam que a região mais problemática do Estado do Rio de Janeiro era o Noroeste Fluminense, que é que tem a menor PIB, menor PIB per capita. Mas, na verdade, do ponto de vista da desigualdade, do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista de pessoas em situação de miséria mesmo, quer dizer, o nosso maior desafio é a periferia metropolitana. E agora tem, rodamos aí o Estado com a discussão do Fundo Soberano, parece que agora está resolvido, não é, deputado Luiz Paulo? Quase. Quase, pois é. Porque falta regulamentar como passa o recurso. Isso. E a gente andou rodando aí o Estado e, na verdade, o Noroeste não é nem o segundo mais problemático. A embaixada de Itogânia está ótima. Até porque o Noroeste tem ali também uma agricultura familiar muito forte, que eu acho que gera uma situação melhor do que a da embaixada de Itogânia. Bom, mas voltando então aqui para a nossa querida embaixada e a periferia. Eu participei desse trabalho do Arco, coordenei a parte econômica, foi fruto de uma tese de doutorado, inclusive premiada depois. E o que a gente dizia ali é que precisa de uma coordenação de políticas. Quer dizer, na verdade, teve uma vez que eu estava dando uma palestra com uma empresa, essas atividades de final de ano, uma grande empresa vendedora de material de construção no Rio de Janeiro, me convidou para uma palestra com um evento de fim de ano dos fornecedores e tinha lá um senhor lá que tinha uma fábrica fazer coisas de cozinha, de banheiro, uma planta em Caxias, tem Caxias, na cidade do deputado do Rosenberg, e duas em São Paulo. E aí eu fiquei conversando com ele e até perguntei e o Arco, foi logo depois que o Arco tinha sido no Rio de Janeiro, não muito tempo, falou, não, agora eu chego duas horas mais cedo em São Paulo. Falou, mas eu estou pensando em tirar minha planta que eu tenho na Baixada e levar para São Paulo. Eu perguntei por quê. Ele falou, porque em São Paulo tem muito melhor infraestrutura. Quer dizer, o sinal de internet cai muito onde eu estou, e aí eu não posso emitir nem nota fiscal eletrônica, e também a energia elétrica cai com uma frequência muito maior do que aonde eu tenho possibilidade de estar me instalando na periferia metropolitana de São Paulo. Então, na verdade, quer dizer, a mesma coisa quando, infelizmente, cai um avião, geralmente não é o único motivo. E também para a gente conseguir elevar, quer dizer, desenvolvimento econômico e diminuir a desigualdade da periferia metropolitana, também, na verdade, a gente precisa ter essa coordenação de política. O deputado Luiz Paulo colocou aqui com o antigo que exerce essa discussão e o arco metropolitano tem o nome de Rafael de Almeida Magalhães. Uma coisa que eu vi o Aza é que o Rafael ele era crítico ao arco. Nem se o Pesão, quando deu o nome, o Pesão gostava dele, ele sabe disso. Mas, porque o Rafael, eu acho que, pelo menos inicialmente, podia ter sido feito pelas próprias concessionárias privadas, porque o objetivo mais importante era facilitar o acesso aos complexos portuários de Itaguaí, e, principalmente, o terminal de contêiner. E tem toda essa coisa que... Eu fui estagiário da Fundrem, fui estagiário do grande Milton Santos, geógrafo, na Fundrem, que era uma bela fundação. Depois, o Luiz Paulo, ele fez uma lei junto com o Rodrigo Neves, dizendo que tinha que ter um plano metropolitano, e o Cabral sancionou, dizendo que ia fazer tão rápido quanto fosse possível. Quer dizer, é tudo e é nada. Bom, depois se fizeram todos esses trabalhos, que eu acho que foram importantes, mas o que falta é a política. Quando o Wilson entrou, a Assembleia Legislativa, ela tinha criado a Câmara Metropolitana, partindo do projeto de lei que o time do Vicente mandou. Eu acho que, inclusive, a Assembleia aprimorou bem. É uma lei poderosa, é uma lei que pensa a coordenação de políticas, para a benizar, Lérgio, sei que o Valdeque, o Luiz Paulo, o Ideumar, tiveram importância, quer dizer, bastante grande nessa discussão. Ela estava com a preocupação muito só urbana. Então, você tem que ter uma coordenação de política para isso dar certo. Quando o Wilson entrou, eu já conheci o Cleiton há muitos anos, que é o chefe de gabinete dele, para ir lá conversar com ele. Eu fiz a apresentação com ele, mas depois, ele pegou um conselho consultivo que tinha, que até alerta aí, pegou e tinha botou no morro. Botou só a gente ali, amiga dele, e eu nem sei se o Cláudio Castro já reuniu alguma vez, o governador Cláudio Castro, um conselho executivo, que são os prefeitos, e esse conselho já reuniu. Já algumas vezes, porque eles tiveram que aprovar toda a privatização da CEDAI. Pois é, mas não para a discussão da agenda metropolitana. Você perguntou se eles tinham se reunido. É, precisa ter o Instituto Rio Metrópico, precisa ter equipe de carreira no Instituto Rio Metrópico. Voltando ao Rafael de Mendes Magalhães, que eu tive a alegria de ter sido muito amigo, uma vez eu perguntei qual era a principal herança do governo Lacerda, viu, o William Mamon, era de direito, entendeu? Nem era de direito. E eu perguntei para ele, que ele foi vice-presidentificador, acumulou algumas secretarias, e ele falou concurso público. Então, não tem jeito. Onde o Estado resolver que tem que estar, tem que ter gente. Então, a Inéia precisa ter equipe de carreira, como até o Mink fez um concurso, estimulou concurso com a senhora secretária. Não sei como é que está a situação do Instituto Rio Metrópico, mas, com certeza, precisa ter concurso, precisa ter gente, precisa ter orçamento, precisa ter fundo. Está certo? Pode usar, inclusive, o fundo soberano para a gente ter uma política metropolitana. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o que precisa é, enfim, ter uma coordenação de políticas, uma estratégia que ela seja implementada e, se não tiver estrutura, se não tiver o New Deal, se não tiver o New Deal verde, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos para recuperar, não vai deixar, não vai passar a ter empresa lá. É necessário uma coordenação de políticas, precisa ter água, precisa ter energia elétrica. Tivemos lá o deputado André e eu e mais muita gente lá discutindo no oeste do Estado, principalmente a energia, deputado Lusfó. Tem uma empresa lá de papel que não consegue usar todas as máquinas porque não tem energia. não é isso? Então, enfim, quer dizer, precisa-se realmente o Estado se organizar mais e ter política mais integrada. Vamos lá, Lídia, rapidinho, senão depois o deputado Lusfó vai ter razão do tempo que eu levei. Está com o meu coronavírus? Vamos lá. Bom, isso aí é só um dado mostrar que desde os anos 70 nós somos a economia que menos cresce. Pode ir, Lídia. Isso aí mostra que, infelizmente, na indústria nós passamos da segunda para a sexta posição. Aí não está São Paulo porque ia ficar muito para cima no gráfico e Goiás vem se aproximando da gente. Ou seja, quer dizer, se bobear o Estado do Rio de Janeiro. Aliás, Pernambuco agora passou o Estado do Rio de Janeiro na indústria mobilística em termos de emprego. Nós éramos o quinto. Às vezes se fala que é o segundo, mas o segundo número de empresas. Aí tem empresas pequenas também. Então, a gente tem uma crise estrutural. Fato é isso. Vai lá. pegar o período de 2015 para cá, então é uma catástrofe. Perdemos ali quase 900 mil empregos. Quer dizer, é uma barbaridade. O Estado do Rio de Janeiro que já vinha mal, mergulhou a partir de 2015 e o Brasil tem uma perda de 6%, que já é muito complicado. Mas, olha, o Estado do Rio de Janeiro conseguiu ter mais perda de emprego que o Estado de São Paulo, que tem um estoque de emprego que é quatro vezes, cinco vezes, quatro vezes maior que o nosso. pode, por favor. Isso aí, quer dizer, nós somos terceiro PIB per capita, mas estamos lá em décimo terceiro em termos de receita de ICMS e décimo oitavo em termos de receita corrente líquida. O pessoal de Brasília diz que, não diz isso, mas diz isso. Eles botaram um professor da Fundação, da Fundação de São Paulo recentemente, agora o acordo de recuperação fiscal está assinado, que está bem, foi importante para nós, é fundamental para nós. Não está assinado não, chefe. Não, mas os tubarões lá da Secretaria de Tesouro Nacional já deram aval, né, e os nossos talibãs lá do... Talibãs anti-Estado, viu, ali é uma avó da Secretaria de Tesouro Nacional, parece que já deram aparecer a favor. Sim, mas que falta a procuradora geral que está criando problema com o teto de gastos e com o treino. É, enfim, mas espero que eles tenham juízo, né, que isso seja assinado. E é engraçado, porque eles estavam contra os treinos aqui do Rio, né, e impediram aumento a eles. Com certeza eles ganham três vezes mais do que o salário do pessoal do INEA ou de qualquer órgão do Estado do Rio de Janeiro. Tem que ter vergonha na cara e o mínimo de responsabilidade que esse acordo seja assinado, que a gente possa também ter responsabilidade e fazer a nossa parte. Mas o 13º, nós não somos, ou seja, o Rio seria um playboy, que tem um pai rico e nunca nenhum dinheiro dá. Na verdade, nós temos muitos problemas, mas toda essa trajetória desde 70, nós estamos na 18ª posição em termos de receita por habitante, 13º do CMS, temos que discutir sempre os incentivos fiscais com cuidado, né, do deputado Luiz Paulo. Mas isso é principalmente por falta de base, estrutura produtiva, e isso reforça que a gente tem que pensar isso para a nossa periferia metropolitana e Baixada Fluminense. Pode ir. Essas aí são tabelas que a gente tem feito para comparar as periferias metropolitanas do Sul e Sudeste ou só do Sudeste, nesse caso do Sudeste, e nesse caso acho que tem mais de 50 mil habitantes. Mas seja do Sudeste, seja do Sul e Sudeste, infelizmente nós estamos sempre na rabeira quando a gente olha dos melhores para os piores, ou na dianteira se a gente olhar dos piores para os melhores. Então, realmente, é dramática a situação da periferia metropolitana na média, e a gente, nas prefeituras sozinhas, não consegue resolver isso, tem que ter uma política metropolitana e tem que ter um apoio também do governo federal, dinheiro internacional, volta a dizer para a gente ter um dia, tem dinheiro dos BRICS para isso, usar o fundo soberano para isso. Mas isso aí é um emprego privado, formal, a gente vê ali, não sei se dá para todos enxergarem, mas aqui onde estão sublinhados, são dos municípios que têm melhor relação emprego privado com a população para os que têm piores, e a gente vê que nós estamos ali na última parte. Pode ir. Aí é um emprego industrial, a situação ainda é pior ainda, e a indústria ela é importante, porque mesmo no cenário da quarta revolução tecnológica, porque a gente procura dividir as atividades entre indutoras e induzidas. Indutoras são aquelas que podem gerar renda nova. E as indústrias são claramente indutoras, porque quando a sadia se instala em Caxias, ela não está vendendo só para Caxias, ela vai vender para outros municípios, para outros estados, ou até para exportar também. Então, a gente precisa ampliar, e a indústria gera um emprego com bom salário, então a gente precisa ampliar a estrutura industrial da periferia metropolitana, e aí precisa da coordenação de políticas para isso. Pode ir. Isso aí é receita corrente líquida, e a gente precisa dividir melhor esses recursos também internamente, porque se você for discutir o Jorge, querem tirar o Jorge da gente, mas não tem cabimento, o Maricato tem 15 mil de receita corrente líquida per capita, enquanto o Sangão Salto tem mil, está do lado. Então, é uma... E a gente precisa, na verdade, ampliar a receita média dos conjuntos municípios, atraindo mais atividade produtiva, porque você não tem clima no país, e precisa também ter uma reforma tributária no país, não é isso? Mas, é uma forma de você ampliar a receita, é você ampliar a base para arrecadação, atraindo atividades produtivas para a região. Pode ir, vamos. essa é a variação do emprego também na região e realmente também é muito ruim, quer dizer, como foi todo o Estado do Rio de Janeiro, né? Tá? Vai lá, depois vai estar à disposição essas tabelas, pode ir, está à disposição da comissão, viu, deputado? Obrigado. Da audiência, vai lá, pega, segura. Essa aí é a variação agora, 2021, de fato, ela foi positiva, mas volta a lembrar que nós tínhamos perdido quase 900 mil emprébios. Então, a recuperação de perto de 200 mil, abaixo de 200 mil, ainda continuamos crescendo ainda abaixo da média nacional, viu, gente? Então, tem isso também, tá? Então, a gente melhorou e tal, mas estamos ainda infelizmente longe de sair do círculo vicioso e entrarmos no círculo virtuoso. Pode ir. Essa é a educação, essa é. Quer dizer, eu sei que o Valdeck tem problemas com o IDEB e tem as críticas corretas dele, mas, de qualquer jeito, também mostra uma situação muito ruim na nossa periferia metropolitária. Aí é do pior para o melhor, viu, gente? Então, quando o Amarelinho, quando é do pior para o melhor, nós estamos ali no início, né? Quando é do melhor para o pior, nós estamos na Rabeiga, infelizmente. Pode ir. A IFDM Saúde, também, ali um ranking feito de um jeito diferente só da Baixada, nesse caso, a gente, no ranking estadual, nós estamos mal, entre os 92 municípios, no ranking sudeste, 1.600 municípios, vários além da milésima posição, e mesmo no Brasil, está certo? apesar de termos o segundo PIB, o terceiro PIB, o percato, estamos lá atrás, né? Ou seja, há uma desestruturação, uma crise estrutural que não é só econômica, é só socioeconômica, né? No Estado do Rio de Janeiro. Municípios com a receita própria baixa, então, nesse sentido, também, é importante, quer dizer, atrair empresas e modernizar a estrutura tributária e cobrar imposto, né? Cobrar imposto é sempre difícil, né? Eu costumo lembrar que imposto, se estamos imposto em qualquer lugar do mundo, que se não for imposto, ninguém paga, né? Então, é claro que você não pode fazer uma coisa escorchante, mas, infelizmente, tem que cobrar, senão não tem política pública e precisa também ter estrutura produtiva para ter de quem cobrar. Pode ir, por favor. E aí, vamos lá, quer dizer, eu acho que aí a Câmara Metropolitana e ela está funcionando, quer dizer, de forma permanente, né? Correta e ter recursos, e a gente está fazendo investimento, custeio, pensando de forma estruturada, pensando de consórcios, né? Enfim, a área de saúde é muito cara, não precisa ter um hospital em cada município, enfim, pensar tudo de forma integrada. E aí a Câmara, que surge a partir do Estatuto das Metrópoles, né? Que foi feita em 2015, né? Porque a nossa Constituição, ela é maravilhosa, eu acho, mas ela foi muito municipalista e meio que esqueceu a questão metropolitana. Que aí, com o Estatuto das Metrópoles, ela possibilitou a criação da nossa Câmara Metropolitana. Pode ir. Pensar estratégia e coordenação de política, pensar as coisas de forma coordenada, vai. Procurar, quer dizer, trabalhar com planejamento, com cultura de planejamento, as prefeituras terem gente, terem memória, terem carreira. não adianta contratar alguma empresa de planejamento, contratar a Maquins, a Macropan, com todo respeito da modélia. As prefeituras precisam, o governo do Estado precisa criar uma cultura de planejamento. Pode contratar o FRJ, se quiser contratar a nossa equipe, a gente vai ficar feliz, mas o fundamental é que o Estado se organize, nós estamos fazendo agora, com o apoio fundamental do deputado Luiz Paula e a matriz de sumo produto, mas a gente vai estar repassando o CEPERG. Por favor, peço que desligue o microfone, por gentileza, nós estamos com o expositor aqui no modo presencial, peço que desligue o microfone quem está no modo remoto. Obrigado. O CEPERG precisa se estruturar para depois ele dar continuidade e bom uso da matriz de sumo produto que vai estar pronta ainda estrela. Pode ir, por favor. A questão, enfim, também para os municípios é decisiva, saúde é muito clara, que vai. A questão da Ivaldeca Itoara também, quer dizer, é preciso pensar um sistema de educação, é preciso pensar creche, quer dizer, capacidade cognitiva é desenvolvida de 0 a 6, quer dizer, regiões que têm famílias mais desestruturadas, com menos capacidade de cultura, enfim, então, isso aí é decisivo, a gente sabe, pode ir. O New Deal Vier, que eu já tinha dito, pode ir. O terminal de container, né, e aí, terminal de minério, gente, é poeira. O que vale, Leomar, é terminal de container, porque a indústria adora se instalar em retroárea, de porto, né, e aí, mas aí precisa ter água, precisa ter luz, precisa ter comunicações, precisa proteger o meio ambiente, também compatibilizar essas coisas todas, é compatibilizar. Eu acho que uma das coisas positivas que a nossa periferia metropolitana tem, é uma área verde muito grande, embora eu concordo que não adianta também, por exemplo, lá em Maricá, tem a proposta lá do resort, vai ocupar só 5% da área, e vai ter que manter toda aquela área. Se for feito assim, eu acho que é positivo, você está, também se deixar, muitas vezes, sem uso, acaba também degradando, mas tem que pensar essas coisas de forma integrada, né. Terminal de Contém, Itaguaí como âncora, né, muitas vezes, eu falo isso com toda sinceridade aqui, todo respeito também aos terminais do Porto do Rio, mas muitas vezes, viu, Eliamar, eles bocotavam o Itaguaí, que podia ser uma concorrência, então a gente precisa ter um plano portuário, tem o Porto do Açú, tem agora, tem a possibilidade do Porto de Maricá, enfim, qual é o jogo de ganhar-ganha no estado litoriano que a gente pode fazer, né, mas esse terminal, pensado com, uma âncora para atrair a indústria para lá, é fundamental, mas, volto a dizer, precisa ter toda uma infraestrutura integrada também, pode ir. Plano portuário para o estado do Rio de Janeiro, vai lá. A frente marítima, a guia de Niterói do leste metropolitano, a gente precisa fazer uma dragagem, quer dizer, Macaé cresceu muito sendo o porto o aeroporto do pré-sal, o ISS de Macaé é 4, 5 vezes maior, per capita, é 4, 5 vezes maior do que o de Niterói, né, e ali agora, quer dizer, a coisa do petróleo está mais ali no leste metropolitano, tem um porto ali privado, já está crescendo, e aí pensar como usar aquilo de forma organizada também, também com indústrias vinculadas ao complexo petróleo e gás, né, enfim, e a gente está trabalhando isso e pensar aquela frente marítima ali também de forma integrada, preservando o meio ambiente, né, e fazendo a dragagem ali que é necessária. Pode ir. A indústria naval, aqui no Rio, a gente às vezes até exagera, né, eu vi outro dia uma pessoa falando, já teve 80 mil empregos, deputado do Luiz Paulo, na indústria naval, foi 80 mil no Brasil. Agora, é claro que ela é importante para o Rio, acho que foi um erro do governo Luri Dilma, ter deixado cada governador querendo ter um estaleiro para chamar de seu, é importante você priorizar em cada região do país o que tem mais potencialidade, e a indústria naval, o conhecimento dela, a história dela está aqui, faz todo sentido estar concentrando isso no estado do Rio de Janeiro e cada estado vai ter as suas prioridades e procurar ter escala e usar toda, enfim, que as FRJ, o Luiz Paulo estudou lá, tem uma área naval lá muito importante, muito capacitada. Pode falar. A economia da segurança, as Forças Armadas estão aqui, quer dizer, eu acho que a gente precisa estar discutindo isso, agora parece que vai se fazer um parque igual ao Parque de Madureira lá em Realengo, que é uma área do exército, o exército queria fazer ali um condomínio, um conjunto habitacional para classe média e alta e parece que a prefeitura vai fazer ali um outro parque, então a gente precisa... Trazamos essa luta aqui. A capacidade de compra que as Forças Armadas têm, o governo do estado tem que sentar e discutir com o ministro da Defesa, quer dizer, como é que a gente faz com esse patrimônio todo que as Forças Armadas estão aqui. Por exemplo, tem uma área lá em Petrópolis, que o exército não quer abrir mão porque aquilo ali é uma coisa do coração deles, uma coisa emocional, de motivo emocional, pelo amor de Deus. Não vai ter ataque externo a Petrópolis na área lá em Valparaíso, Luiz Palma, e na Mensa. Aquilo ali pode ter habitação, pode ser uma universidade, então a gente precisa discutir com seriedade essas coisas, todas essas questões com as Forças Armadas. Amor por amor, nós temos amor à democracia. E também é quem está morrendo lá em Petrópolis agora, que precisa de área para fazer habitação e aquela área em Valparaíso é belíssima e muito pouco utilizado pelo exército, mal utilizado. Para concluir, Mauro. Vamos lá, já está fechou. O complexo Petróleo e Gás, 75% dos fornecedores estão fora daqui. Nós estamos agora com esse problema agora de fertilizantes, 56% do petróleo é reinjetado, e quando o deputado Luiz Paulo falava sobre isso, o deputado André, nós na assessoria diziam que nós éramos ignorantes, que na verdade aquilo tinha que reinjetar mesmo para extrair petróleo, mas a gente precisa de gás para industrializar o estado do Rio de Janeiro, tem industrializantes, pode ir, estou terminando. Complexo da Saúde, que a gente está terminando aí finalmente, viu, Luiz, esse relatório aí. Quem te cobre não sou eu, é o André, não é? Pois é. Antes tarde do que mais tarde, não é? E estamos terminando aí também com uma proposta importante, tem 450 mil empregos aí nessa área, está com um relatório de 300 páginas, não é? Mas, enfim, mas a gente vai fazer o sumário executivo. Mas vai lá. Comércio atacadista, parte da logística, mas tem que ter indústria também junto ali, pode ir, pode ter turismo ali na Baixada Fluminense, aquelas áreas todas, elas são lindíssimas, Agricultura familiar, ecológico e orgânico, o Estado do Rio de Janeiro tem quase nada. Pode ter até ecultorismo na Baixada, por exemplo, que pareça, vai lá. E trabalhar em integração com universidades. Eu defendo, eu marco aqui, a universidade rural tem que virar a Unicamp da Baixada Fluminense. ela está de costas para o município neuropédico, precisa ter uma integração e agora tem lá uma estrada de desenvolvimento regional e a gente precisa trabalhar nessa direção. Pode ir. Tem o campo de Nova Iguaçu, né? Sim, e ampliou muito. É isso, obrigado, desculpem se eu demorei demais, mas as contribuições que eu e a Lídia trouxemos aí para vocês. Obrigado, professor Mauro Osório, obrigado Lídia pela participação, por essa apresentação. No setor do petróleo, o Rio de Janeiro fica no 80, 80, né? Produz 80% do óleo e tem 80% dos fornecedores fora daqui. É incrível. Deixa o Paulo que dá uma sugestão. Eu fiquei atento aqui à apresentação. eu sempre erro, eu chamo o Mauro Osório, deputado, eu estou sempre vendo o futuro, né? É um lançamento, é um lançamento. Mas ele é recalcitrante, eu sempre fico vendo, mas ele não quer cumprir o destino de futuro. Mas se eu estar vendo a apresentação do Mauro, eu acho que para ser completa, faltou uma coisa que o estado do Rio de Janeiro tem abandonado de vez. É um plano de integração ferroviária do nosso estado. Tem, claro. Tem a notícia no jornal que o Porto do Açú vai escoar para o Espírito Santo. Ali tinha que cortar estruturalmente todo o estado e interligar com o Itaguaí e não sair para o Espírito Santo. Qual o ganho que a gente vai ter efetivamente com isso? Então, eu acho que, Lídia, essa questão é importante. A gente vai ligar um anexo do Espírito Santo, né? Você vê, a gente está aqui com uma audiência pública para discutir o eixo metropolitano absolutamente oportuna, oportuna, mas quantas audiências públicas eu participei aqui, Elomar, para discutir a estrutura ferroviária logística de passageiros do nosso estado do Rio de Janeiro. Logística também, não só a de passageiros. É raro. É raro. Bem, aliás, estamos com uma CPI nesse momento investigando as contradições do transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro. Bom, nós vamos, a partir de agora, fazer uma alternância entre representações aqui de órgãos estaduais e representações também de municípios aqui representados. Então, eu queria começar perguntando se a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eu citei na figura do subsecretário Joanes Bosco, quer fazer uma manifestação nesse momento. Por favor, passaria a palavra à equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais. Agradeço a presença mais uma vez e franqueio a palavra a quem for fazer a intervenção em nome da subsecretaria. Por favor. Boa tarde, presidente Malbec. E, em nome do senhor, parabenizo o convite, agradeço a oportunidade de estarmos falando aqui do desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. Parabenizo também o deputado Leomar Coelho, deputado Luiz Paulo, o autor da lei Rosemberg Reis e a apresentação do professor Marozório. Aqui a gente reconhece que o arco metropolitano tem uma suma importância para o estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui junto com o subsecretário de óleo de gás Daniel Lamasso e sua equipe e eu com meu superintendente Edson Baladão e o Sérgio Martins que é a nossa sessão parlamentar. Estamos representando o secretário Vinícius Farah que no momento está ausente e nos deu essa responsabilidade. A gente acredita que o arco metropolitano ele é muito importante para o desenvolvimento do estado do Rio porque ele tem uma influência direta com nove municípios e uma influência indireta com outros seis municípios. Certo? A sua localização é bastante estratégica e a gente acredita que em função dele ter essa facilidade com as BR-101, 116, 040 e o Porto de Itaguaí e além da facilidade do acesso da ferrovia MRS ele passa a ser um ex-condutor do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. A gente também percebe que ele vai desde Itaburaí até Itaguaí e nós temos uma grande facilidade em função do gás-lube que o senhor ainda comenta como compere. A gente acredita que o aproveitamento do suprimento do gás a partir do Rata 3 vai ser um grande incremento do desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. Uma outra vertente que a gente encontra que a gente está desenvolvendo aqui na secretaria é a importância do arco seguro um estudo de uma PPP entre o estado e a iniciativa privada. Uma vez que a gente sabe que foi até comentado pelo deputado Leomar Coelho o fator da segurança no local. Aqui na secretaria também estamos desenvolvendo presidente o programa de revitalização e incremento dos distritos industriais. O recurso já está garantido no Pacto da região. Nós temos diversas empresas procurando locais disponíveis perto do arco metropolitano. E se o senhor precisar mais na frente podemos passar para todos os integrantes no trabalho que nós temos aqui na secretaria. A princípio seria basicamente isso que a gente teria a colocar nessa audiência pública e estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigado sobre o secretário. Eu deixaria uma pergunta a gente vai rodar e volta a equipe de vocês mas no âmbito do PAC-PRJ tem alguma previsão de investimentos para avançar naquele trecho da obra do arco metropolitano que não foi que não foi completado? Tem alguma ou então de alguma outra fonte de investimentos? Tem alguma informação sobre isso? Olha presidente eu não tenho essa informação não mas se o senhor me der na segunda oportunidade eu vou sair aqui para procurar a secretaria e o senhor tá bom? Tá bom agradeço nós vamos rodar mais e voltamos para a sua equipe daqui a pouco é importante a participação da nossa secretaria de desenvolvimento econômico bom eu vou passar pode não por gentileza presidente só para completar qualquer dúvida nós temos aqui a equipe completamente multifuncional que pode tem todo o know-how e competência para explanar o que for necessário pela audiência pública ok eu agradeço mais uma vez a disponibilidade da equipe presente aqui na audiência representando a secretaria de desenvolvimento econômico do estado nós vamos fazer então uma rodada agora ouvindo autoridades dos municípios metropolitanos começar passando a palavra ao Leandro secretário Leandro Guimarães do município de Duque de Caxias secretário de urbanismo agradeço a sua presença mais uma vez e mais uma audiência da nossa comissão vossa senhoria tem a palavra muito bem-vindo boa tarde boa tarde nosso presidente Valdeque Carneiro é uma honra estar aqui hoje representando o município de Duque de Caxias boa tarde nossos deputados ele é Marco ele o Luiz Paulo e o nosso deputado Rosenberg Reis que representa tão bem o município de Duque de Caxias que é o autor dessa mensagem dessa lei para que a gente possa realmente estar aqui hoje discutindo o arco metropolitano foi um investimento público que conforme o nosso deputado Luiz Paulo disse que há mais de 40 anos atrás estava sendo pleiteado por toda a região metropolitana enfim saiu do papel nos últimos anos e agora está aqui sob nossa responsabilidade estarmos discutindo realmente políticas públicas para que a gente consiga fazer com que o arco metropolitano seja um sucesso a gente tem ali diversos problemas conforme já foi explanado aqui por os senhores conforme principalmente ocupação desordenada problemas logísticos problemas de segurança pública dificilmente alguns de nós aqui não teve um conhecido um parente que teve algum problema de segurança daquele trecho e hoje a polícia militar que cuida daquela segurança acaba ficando ali como gato e rato porque é uma via muito longa trecho quando a polícia consegue atuar o bandido está na outra ponta fazendo assalto e tudo mais com isso faz com que todos nós não somente o senhor deputado Guilherme Marcoelho que disse que tem medo de passar naquela rodovia todos nós hoje temos realmente uma preocupação muito grande em passar naquela região então a gente está ali criando um bolsão de pobreza no entorno do arco onde diversas ocupações desordenadas estão fazendo com que aquela área fique cada vez mais degradada cada vez mais prejudicada e a nossa intenção é trazer essa discussão à pauta para que a gente possa trabalhar em conjunto visando ali realmente políticas que a gente possa desenvolver aquela região a gente tem aquela região que é um coração viário principalmente do estado aqui do Rio de Janeiro a gente tem ali não só o arco metropolitano mas o troncamento com a Dutra com a Hostal Luiz enfim a gente faz uma ligação de todo o nosso estado ligando inclusive a região norte sul então a gente tem realmente essa preocupação e a gente entende que a gente não vai conseguir combater a pobreza naquela região ali a segurança se não tiver investimento a gente precisa trazer realmente empresa para aquela região conforme o professor Mauro Osório deixou bem claro ali do que de Caxias hoje no meu absoluto está sendo um município que mais está gerando emprego a gente comparado por exemplo com alguns dados que o senhor mesmo trouxe a gente tem ali a geração de emprego por exemplo estamos em quarto lugar perdão para Niterói Rio Bonito e Petrópolis quando a gente compara a população de cada local a gente vê que o Duque de Caxias com o dobro da população de Niterói três vezes mais do que Petrópolis está gerando um número ainda não ideal concordo com isso que a gente precisa cada vez mais estar desenvolvendo a região e esse até um dos motivos que nós estamos aqui é o prefeito Austin Reis que está enganjado e cada vez mais trazer emprestas para a nossa região e o arco hoje é uma área que a gente precisa trabalhar mais forte porque a nossa região está muito adensada a região metropolitana como um todo não tem muitas áreas ociosas o município de Duque de Caxias que é dividido por quatro distritos hoje a gente tem o primeiro distrito completamente adensado a gente tem aquela região ali que é uma região principalmente dentro do limite de Duque de Caxias a região do segundo distrito que é a única região que tem ociosa hoje que a gente pode estar ali desenvolvendo então a nossa ideia é essa é fazer um trabalho em conjunto trazer as prefeituras trazer o instituto junto para que a gente possa de uma forma coordenada fazer com que esses investimentos aconteçam fazer com que a nossa legislação possa fazer com que essas empresas se acomodem naquela região a gente está hoje atualizando nosso plano diretor e é muito importante a gente dar prosseguimento do nosso plano diretor com essa discussão muito em pauta para que a gente possa estar fazendo com que o nosso plano diretor seja de encontro com toda a baixada a gente não consegue fazer com que Duque de Caxias cresça sozinho a gente precisa cada vez mais ter a união desses municípios no entorno para que a gente consiga desenvolver a região conforme a gente conforme foi falado também professor em relação a questão de saúde não adianta só a gente fazer um investimento num único local trazer todo mundo para Duque de Caxias por exemplo do que de Caxias hoje é o município que está mais gerando atendimento na área da saúde a gente está com muitas unidades sendo inauguradas sendo implementadas a gente está cada vez mais dando condição de saúde para a nossa população inclusive essa região no entorno que não tem a mesma condição financeira que a gente fica com muita dificuldade de chegar para o atendimento em função dessa logística as pessoas ficam com medo de usar aquela região do arco metropolitano a região de Adrianópolis ali por exemplo está cada dia mais difícil de você transitar naquela região então a nossa preocupação é essa nossa preocupação é trazer realmente essa política pública com muita consciência integrada aos demais municípios para que a gente consiga desenvolver aquela região ali e fazer com que a gente tenha mais aia para poder trazer empresas emprego renda enfim obrigado obrigado secretário secretário Leandro Guimarães nós vamos continuar ouvindo outras representações aqui presentes na audiência obrigado pela participação do município de Duque de Caxias já comunico que a apresentação que o professor Mauro Osório fez com apoio aqui da Lídia já está disponível no chat aqui da audiência também já foi encaminhada para o grupo da comissão da região metropolitana e será disponibilizada para os deputados da comissão enfim eu vou pedir para o Robson Pierre e se eventualmente as outras representações do Instituto Rio Metrópole quiserem também se pronunciar para fazer a sua manifestação porque a gente Robson tem duas coisas que eu queria perguntar preliminarmente primeiro assim a quanta isanda digamos assim o cumprimento do papel por parte do Rio Metrópole de coordenação da agenda metropolitana porque justamente essa era a nossa grande expectativa quando a gente trabalhou aqui por quase três anos na lei 184 na verdade era uma mensagem que veio do Poder Executivo o governo tinha intenção de votá-la a toque de caixa o deputado Eleomar Coelho fez uma questão de ordem à época em plenário pedindo que a matéria não fosse votada com aquela velocidade e a partir dela nós instituímos uma dinâmica de debates que avançou até 2018 em alguns momentos mais intensamente em outros momentos menos intensamente inclusive itinerando pelo Estado o próprio conselheiro Vicente Loureiro fez debates conosco em alguns municípios do Estado Luiz Paulo Eleomar enfim e quando a gente votou e ao trabalhar a parte relacionada ao digamos assim ao ente executivo da região metropolitana que é o Instituto Rio Metrópole a grande expectativa era que esse instituto pudesse cumprir essa função de coordenar as ações metropolitanas a agenda metropolitana sobretudo a interlocução coordenar não é mandar não é dar ordem mas assim articular de alguma forma a agenda metropolitana não só a agenda estadual mas a agenda dos municípios metropolitana eu queria saber até que ponto isso tem conseguido prosperar e por outro lado tem um instrumento importantíssimo que é o PEDUI que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado que a lei manda vir para a Assembleia para ser votado como lei também o governo tem que mandar o governo tem que mandar uma mensagem para cá para instituir o PEDUI como lei queria saber se isso está em que fase isso está em que fase nós estamos de elaboração do PEDUI de encaminhamento da mensagem ao poder legislativo para sua apreciação enfim e outras questões naturalmente que vossa senhora queira desenvolver bom estão ouvindo aí sim tudo certo bom eu sou o Robson Pierre trabalho no Instituto Rio Metrópole sou diretor de mobilidade e é um prazer estar aqui primeiramente o Valdeck na apresentação é a primeira vez que eu participo de uma audiência seja bem-vindo também obrigado depois o o Heliomar né a apresentação depois o Luiz Paulo e o Mauro Osório né sobre o Rio Metrópole é eu estou no Rio Metrópole há um ano e um ano e sete meses aproximadamente e desde que eu estou lá é o que a gente tem acompanhado e que se tornou até com um processo que foi ao desfecho foi com relação a CEDAI a concessão foi um trabalho do Instituto que conseguiu chegar a um desfecho agora ultimamente né nos nos últimos dias aí outros trabalhos estão sendo feitos pelo Instituto Rio Metrópole por exemplo o nosso plano de mobilidade metropolitano já está disponível em edital na rua vai sair eu acho que saiu hoje já saiu Petrópolis sendo inserida dentro do do Pedui né porque o único município que estava fora ainda da região metropolitana era o era Petrópolis e agora parece até que enfim já houve a licitação já houve a empresa e a modelagem vai ser vai ser executada saneamento o plano de saneamento metropolitano também em breve já vai estar por aí quer dizer foram trabalhos que foram durante um período significativo para ser desenvolvido né elaborar TR depois fazer editais discute volta passa por toda a camada jurídica para para que ele vá de uma maneira mais saudável possível para para a licitação então com relação ao Rio Metrópole e o que eu tenho para falar é isso sobre os trabalhos que estão sendo devolvidos né agora tem outros trabalhos ainda em desenvolvimento e pelo que me parece que pelo trato que a gente está está aqui hoje falando sobre o projeto lei do do Rosenberg ele é muito amplo né quer dizer são nove municípios envolvidos nisso aí são 170 quilômetros de de rodovia e nem precisamos ficar falando muito senão vou ser redundante aqui em tudo que a gente está falando uma breve interrupção eu estava procurando aqui mas era atento a sua intervenção porque tem uma coisa que me preocupa sem fazer juízo de valor dessas produções que o instituto vem desenvolvendo mas por exemplo quando você e outras exposições também que o Bernardo teve aqui conosco várias vezes quando se faz menção a certos planos setoriais digamos assim planos setoriais automáticos que o instituto Rimetrópolis está elaborando e que se inserem no PEDUI assim a rigor pela lei complementar o PEDUI ainda não existe porque assim o parágrafo sétimo do artigo 4º da lei complementar 184 diz que o PEDUI tem que ser aprovado sob a forma de uma lei estadual a mensagem do governo não chegou para a Assembleia a lei complementar de dezembro de 2018 nós estamos aqui em março de 2022 e por enquanto o governo do estado nem foi só o governo do Cláudio Castro antes dele nem o final do governo Pesão Dornelis nem o governo Vítio nem o governo Castro mandaram para cá até agora uma mensagem com a proposta do PEDUI portanto assim me preocupa insisto aqui sem fazer qualquer juízo sobre a qualidade desse trabalho mas que certos planos temáticos sejam sendo elaborados pelo Instituto digamos assim inseridos no PEDUI em diálogo com o PEDUI enfim sem que o PEDUI ainda tenha existência oficial no estado eu entendo olha só eu vou ter que eu vou ter que perguntar para o meu presidente eu não sei se o se o Henrique entendeu Henrique passando para mim que foi assinado hoje assinado o que? a consultoria que vai trabalhar junto com a gente com o plano do diretor o PEDUI foi isso no contrato hoje e o período são seis meses para a conclusão do projeto então estamos no mês três no mês nove esse projeto está sendo concluído a partir daí então começam as negociações para levar para a assembleia isso daí para trabalhar a governança metropolitana né perdão estou dizendo o que está sendo assinado é exatamente para trabalhar a inclusão a revisão de PEDUI com o objetivo de incluir o último município que não participou do plano de retorno na época que foi feito há alguns anos atrás muitos participaram nele e que com isso está concluído o trabalho então que possa ser levado para a assembleia então para concluir esse processo de vamos dizer assim tornar o instituto realmente conforme o que foi solicitado que fosse feito para a viabilidade jurídica é porque eu entendo bem assim mas me permito dizer que na minha modesta opinião uma vez uma vez sancionada em vigor a lei complementar 184 de 2018 o primeiro dever de casa era elaborar e aprovar os instrumentos da governança metropolitana o mais importante é o PEDUI então assim você está entendendo enfim tem coisas sendo feitas e agora o senhor me disse que agora que foi contratada a consultoria seis meses para a entrega do projeto pois é que ainda vai ser uma mensagem que vai vir para cá enquanto isso muitas coisas estão sendo feitas não sei se todos me entendem mas o PEDUI é a nave-mãe da governança metropolitana é a matriz a partir da qual os planos setoriais os planos temais na mobilidade na habitação no saneamento enfim tem referência no PEDUI então do ponto de vista do método da metodologia pareceu um pouco truncado mas enfim não quero interromper mais é porque basicamente como colocado o presidente Bernardo deve ter dado para vocês alguns passos nós nos colocamos totalmente qualquer dúvida qualquer solicitação de qualquer maneira nessa questão da agenda metropolitana nós já vemos tentando toda vez que solicitado para os municípios a gente passa e tenta sincronizar já nesse espírito já preparando para essa nova desse relacionamento que o estudo Rio-Metro participe em conjunto como ouvinte ou como colaborador dos planos municipais exatamente para já começar quando essa estrutura toda tiver totalmente funcional que isso daí se torne de maneira permanente de maneira sistemática ou seja o plano diretor metropolitano adere aos planos municipais os planos municipais enxergam o plano municipal como uma linha geral em relação especificamente a pauta de hoje a pauta do arco metropolitano que é uma via que atravessa nove municípios metropolitanos eu acho tem alguma agenda do Rio-Metrópole para dialogar com os municípios sobre a questão relacionada da ocupação do uso do solo no entorno do arco questão de segurança tem alguma agenda em curso de articulação não ainda por isso que eu acho que eu vendo como é que está a situação do arco o projeto lei do Rosenberg ele é amplo o arco metropolitano que nem eu já falei tem 160 quilômetros 8 ou 9 municípios não é um trabalho qualquer vai requerer uma 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 política integrada né o rapaz estava falando lá da 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 sedere a sedere quer dizer tem o codim que eu acho que está abaixo da sedere se eu não me engano que pode ser uma ferramenta boa para estar conosco também sobre o Rio Metrópole unir esses municípios e chamar as concessionárias isso aí é muito 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 é o papel do Rio Metrópole fazer isso como ele já fez outras vezes também né é porque eu queria se deixar até como sugestão sim ao instituto que transmita ao presidente Bernardo Santoro talvez o Instituto Rio Metrópole pudesse promover uma reunião com os municípios lindeiros né Luiz Paulo com os municípios que são implicados pelo trajeto do arco metropolitano mas Valdeque é isso mesmo que eu acabei de ouvir é isso mesmo que eu já vou propor aqui mesmo e já colocar à disposição o Rio Metrópole porque todos eles tem a cadeira lá só que esse é um assunto eu acho que para os nove municípios né nove sei lá talvez convocaria todas as cadeiras ou não a gente senta analisa não vamos chamar todos vamos chamar só os envolvidos eu nem estou falando da reunião do conselho deliberativo não uma reunião técnica técnica é de vocês claro eu acho que para aproximar um pouco os municípios olha só tem um acúmulo talvez um pouco maior mas outros municípios talvez não tenham esse acúmulo sim coloco já à disposição para isso saindo daqui tá agora ainda continuando eu acho que o deputado Luiz Paulo quer perguntar alguma coisa deputado Valdeque eu queria ser absolutamente objetivo esta é uma audiência pública toda audiência pública culmina uma síntese ao presidente da casa e vossa excelência ainda preside a comissão da região metropolitana neste tema que nós estamos discutindo o Rio Metrópole não tem que ficar à disposição de ninguém ele tem que ser à vanguarda do processo ele que tem que chamar os municípios como o que está aqui Duque de Caxias chamar o INEA chamar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui ó esse projeto virou lei o poder executivo é que vai regulamentar se o poder vai executivo vai regulamentar a bola está com quem? com o poder executivo quem coordena a região metropolitana é o Instituto então é dever do Instituto fazer isso mas foi isso mesmo que eu quis dizer não sei se você é só o adjetivo que o senhor colocou fica à disposição eu posso dizer para a vossa senhoria eu estou à disposição de vossa senhoria se o senhor não me chamar o tempo passou mas essa é a tarefa do Instituto isso que eu estou falando não o senhor tem que coordenar isso só a nomenclatura por isso que dei a sugestão de que o Instituto tome a iniciativa de promover uma agenda como essa não é uma reunião formal do Conselho Deliberativo uma agenda técnica técnica é tá ok bom eu acho que todos esses entroncamentos que existem no perímetro do arco são pontos cruciais para o desenvolvimento industrial qualquer tipo de indústria cada uma com a sua particularidade né e junto quem que vai estar vai estar logística vai estar a eletricidade vai estar a água vai estar a tecnologia essa é a política integrada que vai ter que estar acontecendo também senão não vai não vamos ter sucesso com isso né a preocupação do Leandro que mais uma vez né qualquer um que passa pelo arco pensa duas vezes quer dizer que horas que você vai né ou liga quando você sai avisa quando você chega porque né aqueles postes todos derrubados etc que não vão ser redundantes para não ser cansativo dentro do pedu apesar dele não estar assim né nota 10 né mas é ele que a gente já está seguindo que a gente segue e tem um ele tem uma ele tem uma ação dentro dele que é chamada de M1 que é a metrópole inteligente que ele abrange praticamente o contexto todo do Rosenberg dentro do arco metropolitano na proposta né com algumas modificações por exemplo o buffer né a gente tinha criado o pedu e nele tem um buffer de 800 metros ele agora parece que são 4 quilômetros né coisas para ser adequado até no no pedu se for o caso né então é isso sobre o o BRT Transbrasil é lógico né ele não é um não é só o município que usa o né aquela vértebra tudo chega ali né Duque de Caxias chega ali um mundo de gente chega ali ele é é para ser tratado sim né eu vejo sim mas se não houver uma ação doente metropolitano acho que o município do Rio não vai ter essa iniciativa né essa é uma obra que começou em 2013 né com todos os sobressaltos que a gente conhece né Leandro quase 10 anos depois várias etapas ainda inconclusas né os municípios não só da Dutra da Dutra e da Washington Luiz né enfim é uma artéria a artéria mais importante do Rio de Janeiro né uma artéria eminentemente metropolitana e ninguém trata dela como uma questão metropolitana parece que é uma mera obra municipal mas não é uma mera obra municipal para se o ente metropolitano não tomar uma iniciativa você está entendendo não avocar para si essa responsabilidade de chamar os municípios afetados pelo é só um exemplo a gente não está tratando o BRT Transbrasil aqui mas na linha do que o Luiz Paulo falou se o ente metropolitano instituído por lei portanto legitimado não tomar essa iniciativa o município pontualmente não vai fazer isso não vai tocar sua obra ali entendeu é isso que a gente está falando ok deixa eu fazer um deputado Edilmar não não o que acontece de certa forma eu estou preocupado é com o andamento não seja bem o objetivo aqui era discutir esse projeto isso do deputado Rosalberg Reis que considera de relevante interesse econômico do estado o eixo do arco metropolitano isso aqui é que é o objeto da nossa reunião não é o arco eu comecei a minha intervenção dizendo que eu fui usuário e que não sou mais hoje por medo porque no fundo no fundo eu acho que a gente tem que trocar em tocar e abordar aqui três aspectos em relação ao arco metropolitano é a questão da segurança é a questão da ocupação desordenada a ocupação da presença das políticas públicas e uma coisa que até agora ninguém colocou que é a questão da infraestrutura a infraestrutura principalmente em relação a saneamento básico e quando eu falo saneamento básico eu estou falando abastimento de água esgotamento sanitário escoamento das águas é recolhimento recolhimento e destinação dos resíduos sólidos quer dizer como é que você vai querer fazer a ocupação daquilo dali e aí entra exatamente nessa discussão da 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 região metropolitana a região metropolitana eu sempre discordei desde quando eu vim para esta casa aqui como que o executivo tem conduzido essa matéria aqui porque eu não vejo a presença por exemplo dos executivos das cidades que acompanham a região metropolitana como é que você vai discutir governança metropolitana de uma área que tem 22 agora pode ser que tenha 23 com a inclusão de Petrópolis 22 com Petrópolis então era 21 agora com a inclusão de Petrópolis 22 municípios como é que você vai discutir políticas de integração sem a participação exatamente daqueles que são os executivos de cada um desses municípios começa por aí está errado está errado mesmo tem que ser dito aqui então está errado ou incorpora-se os executivos de todos os municípios ou então não não vou ou então não vamos estar fazendo coisa para englever entendeu me desculpe mas é isso daí porque há muitos anos que eu discuto política urbana eu tenho a impressão que aprendi durante esse tempo todo alguma coisa em relação a essa matéria e eu vejo que a discussão não está acontecendo como deveria os procedimentos a serem adotados exatamente para a gente querer com que haja realmente desenvolvimento econômico que contemple a todos sem a participação das pessoas então meia dúzia de quatro comandando o espetáculo daquilo que deva ser políticas integradas de 22 municípios tem que ter a presença dos 22 municípios é isso aí o Instituto quer completar isso aí o Henrique por favor em seguida eu vou passar para a representação do município de Itaguaí que está presente remotamente só para deixar os secretários de Itaguaí que estão presentes já atentos em seguida após a conclusão da apresentação do Instituto Rio Metrópole nós vamos passar para a representação do município de Itaguaí por favor boa tarde cumprimento o deputado Helio Marco ele em nome dele cumprimento os demais autoridades presentes para não me alongar aqui meu nome é Kelson Serra sou arquiteto urbanista quadro do estado técnico que está lá no Instituto então não estou na direção do Instituto mas estou lá ajudando a construir primeira coisa nós temos que pontuar que o Instituto é muito recente em termos de instituição estadual tem poucos quadros é pequeno agora se estruturando então a gente que está no estado há 40 anos vê que a dificuldade que é de fazer um concurso viabilizar principalmente nesse quadro fiscal que temos agora então é é uma instituição que está se iniciando os seus trabalhos então ela tem algumas limitações e se dedicou nesse período com maior clareza com maior atenção a área do saneamento na verdade é essa que é uma infraestrutura muito importante na nossa região metropolitana conduziu de uma maneira que muitos tem um favor ou contra mas esse é o investimento que está sendo viabilizado e nesse campo do saneamento isso foi feito com alguma articulação com os municípios houve um retorno de investimento que foi acertado e negociado com os municípios os municípios aqui podem atestar isso inclusive não foi uma política feita de cima para baixo foi uma política construída junto com os municípios eu até só tenho uma avaliação uma análise um pouco crítica disso mas isso é o que tem hoje priorizado a agenda do 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 instituto do Rio Metrópole e ela é importante com relação ao pedui ao planejamento o planejamento não incluiu Petrópolis por forças óbvias Petrópolis não estava antes na região metropolitana então a primeira iniciativa do IRM foi fazer contratar a complementação do 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 para incluir Petrópolis inclusive porque isso é determinado pelo estatuto da metrópole esse processo foi mais lento do que gostaríamos que fosse mas é o que está em andamento os outros planos setoriais estão determinados pela lei estadual 184 o plano de resíduos sólidos o plano de mobilidade então não vamos não vamos esperar concluir o trabalho de complementação do pedui para tomar a iniciativa de fazer as outras os outros planejamentos que estão definidos na lei 184 então eles estão correndo em paralelo essas outras iniciativas de planejamento então acho que é para ter esse contexto para entrar no arco metropolitano e na preocupação do deputado Helio Marcoelho o arco metropolitano assim como as principais rodovias e Avenida Brasil estão determinadas como zona de interesse metropolitano econômico de interesse econômico e eles têm uma previsão de ter um plano específico para esse desenvolvimento econômico para essas zonas de interesse metropolitano de interesse econômico são os distritos industriais e esse Buffeter que o Robson comentou que é a área de entorno das principais rodovias o arco metropolitano tem ainda um plano específico que foi feito antes do plano metropolitano que é o plano de desenvolvimento do arco metropolitano que tem várias questões ali de ordenamento de uso do solo ordenamento de uso do solo que é principalmente responsabilidade dos municípios se o município de Duque de Caxias está fazendo a revisão do seu plano diretor é importante que ele faça a revisão considerando aquilo que está no arco metropolitano que está considerando aquilo que está no plano no PEDUI mesmo ele não estando ainda devidamente aprovado aqui na assembleia legislativa mas é importante que os municípios façam isso nós estamos colaborando deputado vou procurar concluir com a integração do PEDUI atual com os planos diretores dos municípios nós estamos atuando diretamente com alguns municípios levando aquilo que está no PEDUI para que a revisão dos planos diretores municipais inclua essas orientações então já fizemos isso com o município do Rio com o Maricaco São João de Meriti estamos fazendo agora com o Nova Iguaçu então existe um trabalho de integração de planejamento que tem sido feito dentro da medida da possibilidade lá do Instituto Rio Metrópole acho que a gente pode também né é está tomando outras iniciativas mas essas iniciativas é importante relatar que elas estão sendo feitas com esse intuito de coordenar políticas públicas que eu acho que isso é muito importante para a região metropolitana obrigado eu vou passar para o Luiz Paulo que vai dar uma observação apenas lembrando que a lei é de 27 de dezembro de 2018 e o artigo primeiro que discrimina os municípios metropolitanos já inclui Petrópolis né então já já tem mais de 3 anos já tem mais de 3 anos que a lei entrou em vigor né Petrópolis não entrou na região metropolitana no ano passado entrou em dezembro de 2018 com a lei complementar 184 Luiz Paulo eu já conheço o Kelson Kelson há alguns anos ele era bem menino talvez não fosse ainda nem formado ô Kelson é essa casa aqui levou anos para conseguir que o Rio Metrópole fosse criado para que plano diretor fosse instituído nós levamos anos essa foi uma batalha de muitos deputados alguns que ainda estão aqui e outros que não estão mais eu queria primeiro fazer essa lembrança alguém aqui citou no início que lá ainda quando o deputado Rodrigo Neves do Partido dos Trabalhadores atuava nessa casa a proposta foi o Mauro que lembrou de fazer um plano diretor metropolitano foi nosso foi sancionado etc é a lei proposta sua e dele exatamente e não aconteceu com a rapidez que a gente desejaria não não foi 2008 foi antes disso antes disso bom essa é a primeira observação segundo efetivamente a estrutura se aconteceu e começou a funcionar e eu fiz a ressalva aqui por causa da concessão da CEDA iniciativa privada porque o governo do estado disse que queria fazer a concessão da iniciativa privada e evidentemente os municípios só acatariam se tivessem participação na outorga então houve uma orientação de cima independente de eu discordar independente de eu discordar mas houve essa orientação para que tal fato acontecesse o que a gente está insistindo aqui e evidentemente a gente não pode botar aqui na oitiva o governador o que a gente está aqui fazendo é dizer assim olha o eixo metropolitano desde Itaboraí até Itaguaí ele precisa ter uma visão estratégica integrada para que haja também instalações industriais se não houver a entrada do governo com uma decisão política tal fato não acontecerá enquanto isso o instituto vai complementando os planos e a terceira questão plano diretor não é estático plano diretor é dinâmico os municípios vão alterar os seus usos dos solos o plano metropolitano vai ser revisto pode ser a favor da alteração ser contrário então essa dinâmica é para sempre quando você ainda era mais jovem a gente discutia que o plano diretor devia ser decenal hoje eu não sei nem se aguenta ser trienal e não ter revisão então nesse sentido é que a gente quer também esse fortalecimento por isso o Valdeck está fazendo fazendo essa audiência pública o que nós queremos é que isso aconteça eu queria ter registrado por último que eu e Valdeck fazemos parte da Comissarf que é a comissão que acompanha o regime de recuperação fiscal e eu queria lhe dizer que na proposta inicial que os órgãos deviam pedir concurso público o Instituto de Engenharia nem o Instituto Rio Metrópole solicitaram fazendo abertura de concurso público nenhum deles pediu e não é culpa dos engenheiros dos arquitetos evidentemente se você bota em cada instituição dessa um agente que caiu do céu e que acha que o Estado pode funcionar sem funcionário público sem engenheiro falando específico engenheiro arquiteto geólogo sem equipe multidisciplinar não vai funcionar porque essas pessoas mudam e não se passa o conhecimento o compromisso é de certo então só queria complementar que no fundo nós queremos e sei que você quer a mesmíssima coisa que dê certo por isso nós estamos aqui obrigado bom eu vou momentaneamente considerar encerrada essa participação do Instituto Rio Metrópole dessa rodada e eu chamo a representação do município de Itaguaí tem alguns secretários municipais presentes eu queria saber quem vai se manifestar pelo município vocês são todos bem-vindos mas por efeito de organização apenas um faz uso da palavra nesse momento por favor boa tarde presidente está me ouvindo? ouvindo muito bem é um prazer muito grande estar participando dessa audiência pública cumprimento o deputado Eleomar deputado Valdeck deputado Luiz Paulo que eu tive o prazer já de conhecer nessa trajetória política e ouvindo todas as participações eu vejo que realmente temos um trabalho muito grande e essa audiência pública está sendo um pontapé inicial eu a minhas palavras vai muito ao encontro do que o deputado Eleomar colocou eu já estava na área pública quando se falava do arco e nós estamos já com o arco há oito anos 71 quilômetros concluídos e eu lembro quando se falava do arco isso vai ser uma beleza 35 minutos a gente sai de Itaboraí e vai estar no porto de Itaguaí vai acabar o congestionamento da Dutra da Washington Luiz da Avenida Brasil acabaram seus problemas e a gente se passou oito anos e nada disso aconteceu primeiramente eu penso que a questão estrutural a parte de infraestrutura do arco foi que levou a gente está hoje discutindo o que fazer com o arco metropolitano nesses 71 quilômetros agora temos um posto de gasolina na saída aqui de Itaguaí não se tem um restaurante não se tem nada a não ser o perigo da viagem como comentou o deputado hoje as pessoas fogem do arco então eu penso que o que a gente precisa discutir é a integração dos municípios para fortalecer a infraestrutura da nossa nossa estrada porque do contrário vai continuar assim foram roubando as baterias da iluminação hoje se anda quilômetros e quilômetros num breu total porque não tem não tem policiamento não tem um posto de polícia que atenda que cuide era hoje já melhorou muito mas era muito assalto então isso aí acabou prejudicando aquilo que foi o objetivo da da estrada que seria a melhoria de atendimento dos municípios da Machada porque as pessoas fogem por falta de estrutura se for um pneu não tem um posto de gasolina não tem um posto para trocar um pneu e a pessoa fica à mercê de ser assaltada ali conheço situações disso aí que aconteceram então assim a opinião e aqui de Itaguaí a gente tem um maior interesse porque a gente está próximo do porto tem o escoamento e a gente quer muito que isso dê certo e eu penso que a primeira coisa a gente tratar seria realmente a infraestrutura do arco metropolitano para que a gente possa transitar com segurança e que consiga fazer com que as empresas se sintam atraídas para isso é como falou não se tem água não se tem um escoamento sanitário não se tem nada hoje no arco a não ser uma estrada que foi que é bonita projetada bonita e que está abandonada então é assim o que a gente quer realmente é vamos pensar uma forma de melhorar a infraestrutura do arco para que isso gere atrativos para que o empresário venha ali o empresário não quer vir para lá porque tem medo tem medo de botar uma obra ali ser assaltado ser roubado ser morto porque a gente não tem segurança então esses aspectos eu concordo que tem que ser uma integração de todos os municípios não podemos deixar só responsabilidade do estado acho que a participação de todos vai fazer com que todos ganhem então hoje tem 71 quilômetros de estrada totalmente abandonada essa opinião é essa opinião que eu penso deputado muito obrigado secretário João José Almeida secretário de fazenda de Itaguaí em nome de quem eu saúdo a delegação a representação de Itaguaí que está presente nessa audiência pública vamos continuar o nosso debate talvez vossa senhoria possa intervir mais uma vez eu passo agora a palavra para o presidente do INEA o Felipe Campelo Brond aqui conosco eu agradeço a presença do INEA através do seu presidente já que a questão ambiental é também um desafio importantíssimo para a agenda do desenvolvimento econômico de modo geral é preciso compatibilizar essa agenda com a agenda da sustentabilidade ao mesmo tempo no arco metropolitano também esse desafio se faz presente então Felipe obrigado por sua presença vossa senhoria tem a palavra obrigado deputado Valtec cumprimento deputado Elinho Mar deputado Luiz Paulo parabenizo também o deputado Rosenberg Reis pela proposta e a gente fica com muita felicidade deputado que nós recebemos o convite de vossa senhoria porque mostra que o papel do meio ambiente ele é fundamental no processo de desenvolvimento e a gente precisa realmente acabar com essa dicotomia de que desenvolvimento econômico e meio ambiente andam em lados opostos na verdade um é tão necessário quanto o outro hoje a gente sabe que meio ambiente sem desenvolvimento econômico ele não acontece porque as pessoas vão procurar formas de sobrevivência e vão acabar interferindo no meio ambiente de forma desordenada que foi a palavra tão falada aqui em relação a lei de ocupação de uso do solo e ao mesmo tempo hoje no mundo moderno não se fala em desenvolvimento econômico sem sustentabilidade a gente sabe que qualquer forma de desenvolvimento econômico que não prevê sustentabilidade não só na questão do impacto direto naquela população que vive no entorno daquela localidade vai ser impactada negativamente como até os produtos das empresas que são produzidas de forma com não conformidades ambientais eles tendem a ser boicotados por um mercado que hoje está tão preocupado com essa questão então essa aproximação que o INEA há um ano e dois meses enquanto eu fui convidado lá pelo secretário Tiago Pampolha a assumir e ter um diálogo constante com a cadeia produtiva do estado do Rio de Janeiro ela está se mostrando muito feliz porque a gente está conseguindo parceiros para a proteção do meio ambiente o arco metropolitano ele passa por três unidades de conservação a Flona Manoel Xavier que é uma unidade de conservação federal em Seropédica onde fica o CETES que inclusive foi um equipamento diretamente afetado pelo arco metropolitano pela APA Alto Iguaçu que pega ali além de Luquias de Caxias Belfor Rocha e Nava Iguaçu e a APA Guandu então esse arco metropolitano ele cruza essas três unidades de conservação de conservação que são totalmente possíveis se desenvolver ter desenvolvimento econômico nessas áreas principalmente no entorno do arco metropolitano e o deputado o deputado Eleomar e Luiz Paulo falaram algumas frases aqui que é muito interessante que eu notei em relação a lei de uso de ocupação do solo que eu acho deputado Valdeck outro dia eu estive aqui na casa discutindo com a comissão que está na hora da gente fazer uma longa conversa ampla com os três Poder Executivo Poder Executivo Municipal Legislativo Municipal envolver todas as pessoas sobre lei de ocupação de solo para a gente não ter os termos de recorrência dos desastres ambientais eles vão aumentar isso não é isso já está cientificamente comprovado que essas chuvas e essas cíacas elas vão aumentar a intensidade delas com menor espaço e é preciso que os estados municípios e o governo federal discutam de forma responsável a lei de ocupação de solo para que evitar tragédia que aconteceram que a gente teve viveu agora nos últimos meses e o arco metropolitano ele é exatamente a ponte para isso a partir do momento que você coloca um arco com uma infraestrutura rodoviária acessível a estrada é uma estrada boa independente de qualquer coisa é uma estrada boa e ali não é ocupado de forma ordenada ali vai favorecer a desocupação a ocupação desordenada e aí a gente vai ter um problema ambiental e a gente vai ter possivelmente essas ocupações elas causam além de impacto porque não tem saneamento básico entre as coisas elas a gente tem um impacto e às vezes numa eventualidade a ocupação em áreas que a gente já diagnosticou que não tem que ser ocupadas você vem as enchentes vem os desabamentos e vem todos esses problemas então é muito oportuno nós do INEA que nós estamos muito felizes pelo convite que o senhor fez para a gente para participar dessa discussão aprimorar essa lei e levar para aquele local desenvolvimento econômico de forma ordenada e desenvolvimento econômico de forma ordenada a gente traz preservação ambiental e a gente consegue desenvolver aquela área economicamente e trazer empregos e tem outras questões ambientais que vão de forma que não são faladas nesse meio de processo quando a gente fala por exemplo quando um caminhão está vindo de Macaé e vai direto para Itaguaí deixa de passar no centro urbano deixa de passar em São Gonçalo do Rio de Janeiro a vinda Brasil então a gente está impactando um lugar altamente adensado altamente antropizado para ele passar de forma mais rápida em um lugar que você tem uma expressão dos gases providos do diesel em um gás que você consegue absorver isso muito mais então você está falando também em conservação ambiental e é tudo que essa lei que é a implantação dessa lei e a efetivação desse arco metropolitano ele pode trazer de benefício para o estado do Rio de Janeiro então neta disposição do senhor e das próximas reuniões e torcendo muito que essa lei seja aprovada da melhor forma para que a gente diminui um pouco inclusive a pressão antrópica que tem do deslocamento das pessoas saírem da baixada e irem trabalhar todos os dias aqui na região do Rio de Janeiro e que a gente consiga desenvolver polos econômicos nessas regiões onde as pessoas fiquem lá e diminua esse pêndulo trazendo tanto impacto no cotidiano e ambiental para a nossa região Presidente Felipe Brond eu quero agradecer a sua participação e já dizer que nós podemos sair daqui hoje com o dever de casa a nossa comissão pode em parceria com a INEA organizar uma audiência específica sobre essa questão da ocupação e uso do solo a gente fazer assim acolha a sua proposta depois desenha isso melhor chamando os municípios podemos fazer mais de uma audiência para fazer talvez uma abordagem regional sobre o tema são 92 municípios no estado mas de qualquer maneira o melhor desenho não vamos definir agora mas quero dizer que a comissão aceita a sua provocação o seu desafio e vão fazer esse conjunto marcar uma agenda sobre isso e só uma coisa desculpa Robson só discordar um ponto aqui é assim o arco metropolitano ele não está falando só de nove municípios a efetivação do arco metropolitano impacta a nossa cidade em Niterói impacta São Gonçalo diretamente por causa da diminuição claro então essa discussão apesar de ele cruzar somente nove municípios ele impacta toda a região metropolitana inclusive quem usa 493 para ligar 040 101 que é o eixo paralelo na serra quando você diminui os grandes caminhões que passam por essa região aqui você inclusive está impactando Miguel Pereira enfim outras cidades então acho importante a gente levar em consideração nessa discussão Robson outros municípios que vão ser beneficiados obrigado presidente Felipe Luiz Paulo quer fazer uma observação em seguida eu vou passar para a representação do município de Nova Iguaçu presente na audiência por favor deputado Valdeck o senhor estava aqui pela manhã quando se instalou a CPI presidida pela deputada Lucinha vossa excelência o relator deputado ele é o Marco ele é o vice-presidente para investigar o mal funcionamento da supervia e eu destaquei ali o papel da central o papel da central central é a empresa do estado e aí na linha do que o o fio aqui colocou eu tive na sexta-feira em Petrópolis em reunião com o prefeito e um dos temas mais importantes a conversa teve dois eixos o eixo do desenvolvimento econômico e o eixo da recuperação da cidade extravasor mas principalmente principalmente levantamentos das áreas de risco atualizada e soluções de habitações populares e aí qual é a questão deputado cadê os terrenos cadê os terrenos por isso eu coloquei negocial central com todos esses ramais desativados o que nós temos hoje de terras ocupadas irregularmente é uma grandeza num eixo que o senhor conhece que sai do Barreto e corta São Gonçalo inteiro é o demonstrativo de quanta terra tem lá ocupada anarquicamente que foi da da rede passou para CBTU foi patrimônio da União e etc e muitas dessas áreas estão sob controle da central mas eu estou colocando isso porque para ter este eixo como um eixo de desenvolvimento econômico já foi colocado aqui que tem que ter infraestrutura o Osório falou todos os tipos de infraestrutura que existente mas se não se proteger as áreas por exemplo a gente está falando de baixada de inundações a gente vai estar criando mais problema para frente porque a cooperação desordenada mais sinistro mais vida mais recursos para ser investido além de ter que preservar essas áreas esse projeto tem que estar ligado a um plano habitacional porque quando a gente discute hoje modernamente todas as teorias de desenvolvimento a mais recente é a das cinco hélices e a quinta hélice exatamente é o meio ambiente e a sustentabilidade então por isso nessa discussão do plano do plano diretor essa discussão desse eixo viário a presença do INEA é fundamental porque lá que tem o corpo técnico que inclusive tem o histórico de tudo isso que acontece no nosso estado e na região metropolitana construir um plano diretor alterar melhorá-lo é uma tarefa multidisciplinar onde o meio ambiente tem posição sempre de destaque volto a dizer Petrópolis é o exemplo do mês outro município poderá ser o exemplo do mês que vem área para acontecer o mesmo sinistro não falta não falta então é esse tema é importante porque se aquela é uma área nova que está lá oito anos e pode ter alguma organização a hora é agora e não depois da manhã Obrigado deputado Luiz Paulo eu passo a palavra a representação do município de Nova Iguaçu nessa audiência pública também muito bem-vindo a essa representação eu só queria pedir a gentileza que se apresentasse e fizesse uso da palavra por favor Boa tarde a todos estamos ouvindo direitinho estamos ouvindo agora estamos ouvindo por favor estão ouvindo obrigado então boa tarde boa tarde a todos Kodeck Jéssica Guilherme Guilherme Paulo Osório Luiz Paulo Gelson Guilherme 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 e todos mais olha só muita coisa já foi dito aqui eu quero evitar de repetir novamente essa determinada questão eu queria tem algumas dúvidas a esclarecer algumas questões a primeira questão é o seguinte o arco metropolitano ele na sua vista pelo menos do ponto de vista rodoviário foi pensado como expressa uma via fechada expressa que permitisse como foi dito aqui rampas suavizadas etc que permitisse uma velocidade média de 110 km uma carreta passando passando por essa região então esse passando que o Felipe retomou de repente no sentido de deslocar um trato pesado que muitas vezes atravessava regiões tensas das cidades fortemente autorizadas uma própria linha da Brasília é positivo é positivo mas a palavra passando marca um pouco essa questão do arco metropolitano no entendimento passando então a questão se eu não me engano foi o D. Marcos falou que falta de retorno a falta de retorno eu diria que além de falta de retorno falta também de conexões a questão dos arcos das fechas do arco o arco inclusive ele tem mais de 140 que pontos ele liga a BR-101 com a BR-101 se estendendo podemos se estender até o município de Maricara possível provar o município de Maricara então eu entendo que não adianta talvez a gente marcar por exemplo uma faixa de interesse essa faixa já existe essa faixa já foi bem marcada já foi bem identificada o arco metropolitano tem plano de diretor não teve um estudo de impacto ambiental eu não sei quanto isso já nós não estaríamos saindo do zero nós já estaríamos saindo do estudo sério feito da época ainda da construção do arco e essa permeabilidade que eu acho que o arco também tem dificuldades de se ter diálogo dele te alugar dele se ligar se conectar a própria região que ele transpassa que ele atravessa eu levei um susto com a história dos 4 quilômetros que eu imaginei uma faixa creio que não seja uma faixa de 4 quilômetros e sim uma região onde essa distância pode ser considerada estratégica para empresas ou complexos ou centros de logística ou atividades industriais possam ser localizadas em função de acesso ao arco mas se o arco não permite não facilita não atua não facilita a estrutura se for também a distribuição dessas empresas ao longo dessa faixa a coisa se complica e além não só dessa permeabilidade dessa intermodalidade do arco que o Mauro chamou a atenção em relação a questão das ferroviárias que o sistema perroviário a própria proposta do Pedro Luí fala da questão da Bahia de Guanabara como também como a possibilidade de uma intermodalidade de ligações que dentro usando a própria Bahia de Guanabara como alternativa de um sistema perroviário etc enfim enriquecer essa possibilidade de conexões de ligações porque senão não vai adiantar nada eu botar 400 metros menos menos 4 quilômetros é uma coisa estanqueada fechada destruída em relação à zona que ela atravessa digamos aí se a gente fizer uma comparação entre a linha amarela a ligação de conexão da linha amarela em relação ao subúrdo perioca ela cortou o subúrdo perioca transversalmente e o que foi mesmo sendo impactante mesmo sendo agressiva à época a avenida Rio Branco e hoje ela está absorvida ela está integrada a esse símbolo então eu acho que o arco de cultura ele precisa estar integrado ele precisa estar conectado ele precisa ter uma diversidade maior e uma diversidade maior dessas conexões e me corrija por favor eu acho que é uma faixa é uma faixa contínua de quatro anos como uma vai isso conflita obviamente com a autonomia municipal a gente está sendo sono etc era isso em breve apenas deixar isso para talvez uma discussão e esclarecimento de forma Obrigado Paulo Aguiar representando aqui a Secretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu agradeço a sua manifestação de fato essa questão da faixa que foi colocada no projeto já foi objeto aqui de algumas intervenções chamou a nossa atenção porque sejam quatro quilômetros sejam dois quilômetros sejam dez quilômetros a questão é saber qual é a infraestrutura que será viabilizada para que esses empreendimentos assim se estabeleçam Secretário Leandro qualquer que seja a faixa estabelecida porque o exemplo da linha amarela que vossa senhoria acabou de dar Paulo corta vários subúrbios do Rio de Janeiro sem que isso tenha representado qualquer tipo de incremento na atividade econômica desses municípios a própria obra do BRT Trans Brasil e nós fizemos audiência sobre isso era talvez uma oportunidade de pensar a Avenida Brasil como um grande centro de oportunidades econômicas não apenas uma mera obra viária uma avenida metropolitana mais ou menos isso mais ou menos isso pois é então a sua contribuição é muito importante nesse sentido e é um pouco esse foco da nossa discussão hoje sobre o arco metropolitano eu vou pedir licença a Secretária de Obras de Itaguaí Elisa Giovanna pediu também para fazer uso da palavra eu não tinha percebido então eu vou ouvir a Firjan em seguida mas vou passar a palavra à Secretária Elisa Giovanna Secretária de Obras de Itaguaí desculpe Elisa eu não tinha percebido aqui a sua solicitação para fazer uso da fala você é muito bem-vinda aqui na audiência e tem a palavra agora Oi, boa tarde Boa tarde, estamos ouvindo? Ouvindo muito bem Boa tarde a todos deputados presentes na mesa já ouvimos aqui estávamos justamente antes do secretário de Nova Iguaçu estar falando estava comentando aqui com o arquiteto a respeito da fase realmente de domínio nós entendemos a respeito do crescimento do desenvolvimento e qual seria porque antes era para um objetivo o arco seria para a passagem até para usar só para a passagem que seria também para chegar a acesso ao corpo de Itaguaí e hoje a gente já vê que essa audiência é justamente para melhorias do arco como o João que o secretário de Fazenda também falou aqui a respeito da segurança que hoje realmente todos têm medo eu particularmente não passo no arco à noite por conta de segurança mas é justamente o que ele falou em termos de infraestrutura realmente precisa do crescimento mas nós também tivemos aí o deputado que ele citou aqui a respeito do crescimento do desenvolvimento que teria que ter todo o executivo de todos os municípios por onde o arco irá passar e assim uma das falas nossa além da preocupação do crescimento no desenvolvimento também não prejudicar tanto a nossa cidade agora eu vou falar em termos de infra na parte de obras porque o arco quando ele passou para o nosso município ele propôs o nosso município foi bem vindo mas só que assim trouxe muito prejuízo e eu acho que hoje além do desenvolvimento e o que mais que tiver de crescimento tem que ter essa parceria junto ao ao executivo da cidade do município porque hoje nós temos um prejuízo aqui que quando chove hoje a água do arco metropolitano em termos de drenagem né joga vem para dentro do nosso município ele simplesmente deságua dentro dos nossos bairros sendo que a nossa capacidade antes né era uma quantitativa de água o volume que nós recebemos era um pouco e hoje aumentou o nosso volume e nós não tivemos o apoio né do estado para nos ajudar em termos da drenagem da saída do arco metropolitano e também as nossas aulas de acesso porque nós também não temos isso até hoje então assim nós temos a dificuldade até para o acesso que a nossa aula não foi completamente não foi concluída hoje o município de Itaguaí a gente tenta melhorar uma melhoria até para o acesso para o arco porque o nosso acesso é muito ruim e a gente faz esse acesso até para melhorar em termos de crescimento eu preciso que como essa audiência para isso que nós realmente trabalhamos junto com o município ter essa pasta de domínio acertada realmente para o município para crescimento tanto desenvolvimento mas também em termos de infraestrutura eu até gostei que chamaram os representantes do INEA porque realmente tem que caminhar junto não tem como caminhar separado e assim e eu peço a colaboração também de vocês que quando houver essa continuidade que nos dê oportunidade também de participar de todas elas e que atendam também as nossas temões que tentam concluir o que já iniciou na primeira parte e para dar seguimento às demais propostas que estão vindo ou objetivos que vem pela frente do governo nós estamos aqui para colaborar juntamente com o nosso governo que é o prefeito não é o nosso prefeito Rubem ele está aqui para colaborar e que realmente haja esse crescimento que com a nossa cidade vai ser muito bom e vai ser muito bem-vindo Obrigada secretária Elisa Giovanna na verdade é muito importante a sua contribuição destacando apenas que no caso do projeto que nós estamos aqui debatendo e do tema do arco metropolitano o projeto fala de uma faixa que não é propriamente a faixa de domínio a faixa para a implantação de empreendimentos econômicos na faixa de interesse econômico só que sua reflexão é muito importante só que eu quero fazer essa observação que a faixa de que trata o projeto é uma faixa para demarcar a área de investimentos econômicos de implantação de empreendimentos Mas você sabe o que é, Valdeiro? Boa noite, Leomar A colocação ela está sendo corretíssima porque interfere Não, claro Embora a faixa de domínio seja uma coisa e essa faixa prevista aí é outra Mas está interferindo uma na outra Quer dizer o avanço dessa faixa de projeto pode exatamente comprometer a faixa de domínio Claro, claro Por isso que a intervenção da secretária é muito importante Bom, eu queria Mauro Osório vai fazer uma observação mas antes eu queria ouvir a representação da Firjan que ainda não fez uma intervenção Então agradeço a presença do gerente de infraestrutura Isaac Regis Overney da Firjan a quem passa a palavra agradecendo mais uma vez pela participação Obrigado deputado Boa tarde a todos É um prazer estar aqui participando com os senhores discutindo sobre um ativo que é um pleito histórico da federação A gente o deputado Luiz Paulo lembrou muito bem a gênese do projeto lá nos anos 70 e desde então a gente vem defendendo a importação desse ativo e ligamos muito e comemoramos muito quando ele foi implantado e agora continua a luta em relação à ocupação do entorno do arco metropolitano e como fazer com que todo o potencial que ele tem seja de fato aproveitado pelo Rio de Janeiro pela região metropolitana do Rio de Janeiro Acho que um fato importante que cabe mencionar é a questão da concessão da rodovia que vai acontecer a prevista vai acontecer ainda esse ano junto com o trecho metropolitano da Via Dutra acho que é importante justamente para que em termos de infraestrutura rodoviária a gente tenha investimentos melhorias de acessos melhorias de pista e monitoramento também da circulação de veículos naquela rodovia acho que é um ponto muito importante e aqui não vou tomar muito tempo dos senhores acho que boa parte do que eu tinha pensado em falar já foi colocado pelo doutor Mauro Osório e pelo outro chamado participante mas acho que é importante destacar a integração desta rodovia com as infraestruturas industriais que já existem no estado foi muito bem colocado a questão do porto de Itaguaí mas citaria também o distrito industrial de Santa Cruz que fica ali próximo a gente tem na região de Caxias diversos tipos industriais tem o polo petroquímico de Campos Enísios a gente também o polo gaslube no final do arco metropolitano então são e entre outras áreas então é uma artéria fundamental para a integração desses polos industriais e a colocação de novas e angustias que se conectam a essas que já existem em território fluminense então um ponto importante além da questão da ocupação do arco metropolitano do planejamento e foi já houve a fala até do IRM em relação a isso acho que é o órgão de fato que precisa capitanear essas discussões o IPDUI está aí para isso é lembrar que no IPDUI também está previsto uma ideia que nós defendemos que é de ocupação mista do território então quando a gente fala sobre relevante interesse econômico a gente está falando de atividades econômicas sim de atividades industriais sim mas não exclusivamente é importante que essa região seja pensada também com outro tipo de ocupação para que a gente evite a necessidade de longo deslocamento são problemas de mobilidade urbana que acabam acontecendo quando eu tenho emprego muito distante da habitação é óbvio que a gente está falando de municípios muito ameaçados mas pensar em soluções em que contém investimentos industriais e também investimentos de habitação bem planejados é fundamental para aquela região do arco metropolitano e que não é uma situação que hoje a gente vive quando a gente passa para ali ver algumas ocupações irregulares que são um problema que uma vez de fato implantados retirada daquela população daquele local se torna muito difícil e você já tem um problema consolidado e por fim só para encerrar a minha fala destacar a questão da segurança pública a gente faz aqui o acompanhamento em relação a alguns tipos de ocorrências principalmente roubo de cargas que é o que afeta um dos principais crimes que afetam angústia diretamente e a gente olha com muito cuidado a questão do arco metropolitano destaca ali que na região que engloba o arco das circunstrições integrais de segurança pública que englobam o arco metropolitano o que se registra é uma concentração das ocorrências de roubo de carga principalmente nas pontas a gente está falando do entroncamento do arco metropolitano com a BR-040 por exemplo em Campos Elíseos a gente tem nessa região uma concentração de ocorrências de roubo de carga então a atuação integrada das forças de segurança o arco na rodovia sendo uma rodovia federal pela polícia rodoviária federal mas nos seus acessos nos seus entroncamentos pela polícia militar e por demais órgãos competentes ela é fundamental então entendo que é uma iniciativa talvez até de curto prazo de planejamento de ações para a melhoria da segurança pública principalmente dessa sensação foram feitos diversos comentários em relação a sensação de insegurança de se transitar no arco como algumas pessoas deixaram de utilizar evitam a rodovia por ter esse receio acho que é importante combater primeiramente esse tipo de sentimento de situação que se configura também nos dados atuais e por fim só pra concluir é dizer que a FIGINHA continua a disposição dos senhores para discussão para colaboração nas ações que precisam ser implementadas nós temos total disponibilidade de estar com os senhores e total interesse em fazer com que o arco de fato atinja o potencial todo o que foi planejado ali a gente entende que ele é estratégico para o desenvolvimento econômico não só da região metropolitana do Rio de Janeiro mas de todo o estado do Rio de Janeiro como importante até logístico o que vai reverberar também na região sudeste no Brasil também como um todo era isso eu fico à disposição obrigado obrigado Isaac Regis Overnay representando aqui a FIGINHA ele que é gerente de infraestrutura da Federação de Indústria do Rio de Janeiro bom o professor Mauro Osório queria fazer uma observação e eu queria voltar depois depois do Mauro Osório para a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para falar daquela questão de investimentos no arco metropolitano mas professor Mauro Osório antes só colocar fazer uma uma observação eu vou voltar a questão da ideia de coordenação de políticas e de quais são as estáticas quando a gente fez o trabalho do arco metropolitano Valdeque nós tivemos lá em Campos Elisas e na época o prefeito não era o prefeito Ostra mas tinha um secretário que ele teve na reunião com a gente porque quando foi feito o deputado Luiz Paulo sabe disso quando foi feito a Rio Políma a ideia era ser um polo petroquímico e seguir também indústria de plástico e nós fizemos uma reunião lá em Campos Elisa eu perguntei vem a indústria de plástico para cá e disseram não então a primeira segunda geração petroquímica ela não gera grandes empregos quantidade de emprego o que gera é plástico e aí disseram não aí eu falei bom não veio porquê porque tem dificuldade de onde colocar com água esgoto ou seja conjunto de infraestrutura e aí eu perguntei para o aí teve um rapaz da prefeitura secretário de Caxias na época não era prefeito Ostra perguntei para ele mas vem cá onde é que vai colocar ele disse o seguinte mandei carta para 400 indústrias de plástico eu falei para botar onde sabe quem respondeu Valdeca não sei quer dizer tinha mandado só para cumprir tabela então por que que não põe ali enxergar não porque lá tem telecomunicações vagalume então da mesma forma por exemplo em Friburgo né e eu tive lá logo depois daquela enchente de 2011 lá foi esquisito porque foi uma chuva talvez maior até do que essa de Petrópolis eu não sei né e mas lá as áreas em que desceu terra desceu coisa não tinha ocupação irregular também desceu em áreas que não tinha ocupação e que tinha ocupação eu acho que a maioria deputado foi que não tinha eu presidi a CPI eu fui em todas as áreas bom então tudo bem mas também tinha áreas que não tinha sim sim né e ainda teve até pelas informações que eu tenho recursos que foram alocados por lá e foram devolvidos porque não se conseguiu gastar da mesma forma na época que estava fazendo o arco se disse que na verdade tinha um problema da perereca e isso é que atrasou as desapropriações a informação que eu tenho é que faltavam engenheiros profissionais das desapropriações quantos engenheiros hoje o estado tem 200 300 concursados então eu volto ao meu ponto anterior se a gente não tiver uma estruturação do estado tiver concurso público as pessoas serem nomeadas pelos seus cargos pelo seu conhecimento técnico e não por indicação de ABC ou D ficar fracionando tudo a gente não vai chegar a quanto nenhum a gente precisa ter uma mudança de cultura precisa de prestigiar ter estrutura de carreira precisa organizar pessoas que possam estar comandando uma determinada área ou seja é uma mudança cultural e entender que serviço público é gente se nós não tivermos quer dizer pessoas como não tinha na época do arco como enfim falta em Petrópolis quer dizer vai ter que estruturar a prefeitura tem que estruturar o governo do estado tem que mudar a cultura está certo quer dizer não pode ficar fracionando quer dizer alguém indica um diretor outro indica o outro não é por aí gente ou a gente muda isso ou não vai chegar a canto absolutamente nenhuma essa observação que eu queria fazer inclusive às vezes fala tem funcionário demais no estado não tem de menos podem até estar desmotivados podem estar trabalhando em outras coisas ter procurador que se dedica mais ao seu escritório de advocacia do que a procuradoria mas tudo isso exemplo também vem de cima então a gente tem que ter essa mudança cultural e tem que entender que o serviço público é gente e tem que estruturar a carreira e tem que ter esse cuidado e tem que ter uma outra cultura pública principalmente no estado do Rio de Janeiro obrigado professor Mauro Osório eu queria voltar para a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ainda está conosco na audiência eu pergunto se a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico segue conosco na audiência talvez não né sabe dizer Duda não para o presidente Felipe pronto só complementando aqui professor Mauro hoje foi sancionada a 9592 né que é a lei de chamamento dos concursados do INEA então é um agradecimento aqui formal a INEA a casa que lutou também pela lei agradecimento ao governador Cláudio Castro de ter sancionado essa lei que a gente exatamente essa luta que nós temos hoje né hoje dentro dos processos decisórios do INEA são funcionários de carreira o gabinete hoje da presidência o único extra quadro sou eu todos os outros secretários e todos os diretores adjuntos são todos funcionários de carreira são funcionários valiosíssimos que a gente luta muito para que melhore as condições de trabalho deles e que sejam chamados para que a gente não tenha problema de gargalo na questão ambiental uma proposta que eu acho que aqui pode ser feita dentro dessa lei a gente tem o decreto 46890 que é o decreto Celca é que depois que estabelecido essas regiões de interesse econômico é que a gente tem um dispositivo chamado decreto de empreendimento estratégico todo empreendimento que for colocado ali e tiver o aval tanto da prefeitura enfim tiver nessa área ele ganha como se fosse um fast track de análise ambiental e ele ganha uma celeridade no processo de licenciamento então é algo que pode fazer isso para o número do decreto 42890 42890 isso 2019 se não me engano mas depois eu posso passar para o senhor também obrigado Felipe eu queria pelo visto a equipe da secretaria já não está mais conosco porque recebi um resuminho da resposta que eles iam dar sobre a questão dos investimentos falando sobre o fato de que o arco metropolitano é uma rodovia federal na verdade passou para a administração federal em 2018 mesmo assim mesmo assim Luiz Paulo acho que tem ali uma certa ambiguidade não é o Instituto do Rio Metropolitano me ajude porque ela pode ser tomada tanto como a BR como também como uma RJ mas ainda existem são vários são inúmeros convênios de cooperação técnica e financeira entre os entes federativos que dão lastro aos investimentos que uns fazem em territórios entre aspas de outros então isso não é a rigor um obstáculo intransponível desde que haja vontade política e um acordo de cooperação que fundamente esse tipo de medida deputado Luiz Paulo presidente eu vou dar aqui dois exemplos isso avenida Brasil sempre foi uma rodovia federal BR-101 continuação da 040 exatamente houve um convênio de delegação primeira união delegou para o estado e posteriormente delegou para o município da capital o arco metropolitano tem dinheiro da união e tem dinheiro do estado para a união investir por questões legais ela ficou federalizada nada impede que a gestão como é de fato passe via um convênio para o estado e por via de consequência o estado também pode investir isso não é isso não é problema lógico se isso fosse problema evidentemente a gente tinha que rasgar o pacto federativo isso não é problema exatamente bom eu queria perguntar as representações presentes aqui na sala se ainda querem se manifestar assim o José Diogo por favor tenha a palavra boa tarde boa tarde o senhor José Diogo queria parabenizar aqui o deputado Valdeque Carneiro deputado Luiz Paulo engenheiro deputado ele é o Marcoelho Mauro Osório tá bem engenheiro né ninguém é perfeito tá certo o Fio que é um amigo que a gente vem numa campanha numa luta já tem um tempo o Leandro Guimarães que também caminha muito tempo nessa estrada em especial falar sobre o arco metropolitano parabenizar o deputado Rosenberg Reis pela excelente ideia dessa PL como o deputado Eleomar fala a gente tem nós passamos aperto ali naquela via e todo mundo aqui tem um consenso da importância dessa via isso aí já ficou bem claro que todo mundo ter falado não só digo estratégico quanto econômico estratégico que eu digo quando a gente vai falar da parte de gás de efeito estufa como o Fio já já falou ali que atinge toda a outra área do estado vários municípios e a questão local também como o Robson citou ali na questão dos municípios que são cortados em especial alguns municípios que tem APA no caso lá Nova Iguaçu só que a gente tem que pensar da seguinte forma não dá pra se falar em meio ambiente como o Fio já disse ali que é o tripela sustentabilidade como o deputado Eleomar falou antes e qual a preocupação que nós temos ali eu muito especial porque eu trafego ali ainda com medo mas trafego o entorno realmente ele ficou um pouco abandonado então hoje eu vejo a seguinte preocupação a gente está se falando em faixa está se falando tem que se falar em sustentabilidade em saneamento básico em infraestrutura como o deputado falou e o Fio falou também agora uma coisa ficou uma certeza aqui a importância do arco por todos que falaram uma outra certeza que eu gostaria de deixar muito claro aqui porque eu trafego o caminho muito ali é a questão se hoje a gente está tendo oportunidade de fazer uma história com essa audiência pública porque se nós não fizermos nada não tomamos a decisão e depois a gente entender tem vários profissionais que eu conheço habilitados muito capacitados no INEA temos aqui na mesa profissionais também habilitados para poder e conhecimento vasto do assunto muito melhor até do que eu mas se nós não fizermos nada o que vai acontecer ali muito provavelmente não vai se discutir se vai ter saneamento não vai se discutir que vai ter se vai gerar emprego porque vai ser tomada aquela área como várias outras aí tem milícia cada um com sua particularidade vai ter tráfico e não há de se falar em saneamento básico não há de se falar em emprego não há de se falar em nada há de se falar em sim em Cracolândia assalto pra caramba como uma pessoa já disse ali que estão remotamente falando e ou seja vai se instalar o caos e nós vamos estar vendo isso aqui com a oportunidade de mudar isso então gostaria muito de deixar aqui duas situações a primeira é muito clara a importância do arco a outra eu queria deixar muito claro a importância dessa audiência pública da seriedade que ela é e de pessoas altamente capacitadas você vê todo mundo que pegou você pega a fala um pouco do deputado você pega a fala do Leão você pega a fala do Fio você pega a fala da parte econômica gente a gente tem tudo pra poder mudar esse cenário a importância do arco não tem dúvida tanto pro município quanto pro estado é mais do que provado isso e principalmente na questão de geração de emprego tem uma passagem que diz que o homem eu digo aqui a mulher também que trabalha que a honra nossa é o emprego então você situando não é verdade deputado é é é é então fica muito claro isso então se nós não fizermos nada hoje não vai se discutir nada nós vamos simplesmente perder essa oportunidade eu gostaria eu me sinto muito honrado de estar aqui participando com vocês hoje deputado Valdeck tenho grande admiração pelo senhor deputado Luiz Paulo Fio o Fio ele o Fio a gente já briga isso aí há muito tempo estou lá no Inéia Sembra a gente está discutindo outros presidentes o Fio para quem não sabe ele é profissional também ele conhece muito do assunto também então eu queria deixar essa parte aqui a gente tem o tripé da sustentabilidade que é o econômico social e meio ambiente não tem como fugir disso é regra não tem como fugir a parte da importância do arco nós já falamos a questão de arrecadação gera também o emprego gera lá em Caxias eu frequento muito tem grande geração de emprego mas a gente entende que os outros municípios podem participar com isso também e o arco ele vai fazer isso mas só nós vamos conseguir fazer isso levando a empresa levando a infraestrutura que vai levar a segurança vai levar a desenvolvimento era isso que eu gostaria de deixar claro aqui muito obrigado obrigado José Diogo Oliveira Filho pela participação eu queria perguntar se mais alguém presente aqui nessa sala secretário Leandro Felipe Instituto Metrópole enfim quer fazer uma manifestação adicional secretário Leandro em seguida o presidente a única coisa que eu quero deixar bem claro principalmente se mandar a fala da nossa secretária lá de Itaguaí é que esse trecho que a gente hoje coloca aí como essa área de 4 metros acho que nosso maior problema está na ocupação desse entorno em relação a rodovia sendo federal ou sendo passando a responsabilidade para o Estado para os municípios enfim nosso problema hoje é discutir justamente de que forma que a gente vai estar atuando nesse entorno porque a gente hoje a gente como município a gente tem dificuldade de estar trazendo saneamento básico trazendo infraestrutura para essa região se a gente não tem uma política pública clara sobre o que pode ser feito daquela região então a gente não pode passar a carroça na frente dos bois a gente precisa realmente estabelecer de que forma a gente vai estar trabalhando aquela área de que forma que a gente vai estar chegando no consenso para que aquela região seja desenvolvida para que a gente possa a partir daí estar destinando os recursos necessários para que a gente consiga desenvolver então a gente está aqui hoje muito preocupado porque a gente está vendo que a ocupação desordenada cada dia maior na última reunião que nós tivemos juntos a gente falou sobre a forma que está sendo feita as ocupações a gente de um dia para o outro a gente vê uma casa sendo erguida uma família entrando para dentro daquela região e a gente como poder público quando a gente vai intervir aquele ambiente já está ocupado então a gente não consegue fazer com que a nossa máquina pública seja tão rápida quanto a ocupação então essa é a nossa preocupação porque é tudo muito dinâmico assim como o plano diretor eu concordo que ele é dinâmico todo dia ele está precisando ser atualizado toda hora a gente tem novidades a gente precisa realmente fazer com que essa definição do que a gente vai fazer naquela região no arco metropolitano ocorra da forma mais rápida possível para que a gente consiga fazer com que o ordenamento venha que as políticas públicas atuem e que a gente consiga coibir aquela ocupação desordenada Obrigado só para complementar deputado desculpa é só para não perder o organismo dentro daquele grupo de trabalho que a gente conversou sobre a ocupação urbana é fundamental nós envolvermos o judiciário porque isso que o secretário Leandro falou acontece é o nosso cotidiano a gente chega para uma pessoa com uma área que é uma área de risco que é uma área inundável só que eles conseguem montar uma casa é colocá-la habitável que a gente chama habitável em três dias e eu não consigo mais fazer o desfazimento daquela edificação e aí fica na justiça durante meses anos para a gente conseguir aquela pessoa morando na área de risco então isso que o Leandro falou é o nosso dia a dia isso é o nosso dia a dia a gente não pode derrubar casas habitáveis quase assim que colocou o telhado a gente não consegue mais fazer o desfazimento mas esse é o problema de todos nós de todos os municípios a gente passa pelo mesmo problema então a gente precisa antecipar esse problema ocupar aquela região fazer com que a gente consiga coordenar para que a gente não tenha esse problema no futuro secretário o presidente me deu aqui uma parte eu vou mandar para a vossa senhoria e vou mandar aqui para o fio fruto da tragédia de 2011 nós construímos aqui no parlamento um projeto de lei junto com o ministério público que se intitulou de DEUA documento de estruturação urbanística etc e o que que dizia esse documento em áreas de risco não importa se em costas ou de inundação qualquer ligação de serviço público isto é energia água esgoto telefonia o que for só pode ser feito com a autorização da prefeitura daquele município a lei entrou em vigor em 13 por aí e ninguém quis implantar porque da ONU político eleitoral e agora em 19 o governador Wilson Witts à época sem mais nada do que fazer orientou a procuradoria para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por vício de iniciativa não era no mérito não vício de iniciativa e derrubou a lei acabamos de representá-la como autorizativa para não ter mais o vício de iniciativa mas vou mandar para a vossa senhoria mandar para o fio porque era interessante que os municípios também apresentassem porque veja se o cara entrou o judiciário fica lá em cima se você não liga ele tem problema agora liga água liga energia alguns prefeitos inclusive titulam e cobram o IPTU lascou a pessoa vai ser que está no lugar mais segura do mundo até chegar a morte ou por um desmoronamento ou por uma inundação muito bem Kelson Kelson deixa eu só fazer um cumprimento hoje a gente tem na região do quarto distrito do município de Duque de Caxias a área da APA do Alto Iguaçu onde a concessionária de energia elétrica light toda ligação que é solicitada é incluído no checklist que apresente um autorizo da prefeitura o problema é que na maioria das vezes ocupação irregular não vai solicitar energia formal vai fazer o famoso gato e a gente acaba tendo uma dificuldade quando a gente consegue chegar já está morando é esse o nosso problema o gato caracteriza uma ilegalidade quando você autoriza o cidadão que está lá se sente seguro porque você o poder o gato ele sabe que ele está errado mas quando você legaliza cobre IPTU alguns até prefeitos titulam aí o cara está no lugar mais seguro do mundo e vai morrer bom o Kelson está inscrito para fazer uma manifestação já perto de finalizar daquela audiência vou tentar ser breve deputados presentes e demais senhoras e senhoras na minha primeira fala falei de uma visão mais geral para poder situar um pouco o IRM mas queria falar rapidamente sobre o aspecto específico do projeto de lei que eu entendi senhores que o projeto de lei está voltado para desenvolvimento econômico essa é a principal preocupação dele embora a gente tenha se estendido aqui em falar de uso e ocupação do solo porque é uma coisa que está relacionada mas ele está preocupado com o desenvolvimento econômico aí nós temos no PEDUI uma ação específica voltada para isso que é lá a metrópole inteligente que fala de fazer um planejamento específico para incentivar a instalação de indústrias e de cadeias produtivas de interesse do região metropolitana não é qualquer indústria e que esse esse viés de promover o desenvolvimento industrial ele passa pela infraestrutura pelo econômico e pelo social essa é a leitura que está aqui no plano porque não é possível fazer essa instalação de indústria se não vai acontecer aquilo que o Mauro contou ali ele prefere fazer a implantação da empresa lá na periferia de São Paulo onde ele tem uma condição de infraestrutura de pessoal formado de segurança muito maior do que ele tem aqui e com as condições de logística que nós temos hoje já está havendo uma fuga cada vez maior das indústrias tem um outro aspecto relativo a este que é que nós não abordamos aqui com mais profundidade que é inovação e tecnologia que é relacionar esse desenvolvimento industrial das cadeias que nos interessa com as universidades com os centros de pesquisa que nós temos no Rio de Janeiro com muita propriedade então esses dois pontos que são relativos a desenvolvimento econômico eles estão aqui no PEDUI e eles são relativos ao buffer ao entorno da região dos principais eixos onde está o arco metropolitano e as principais rodovias e também os distritos industriais naqueles já são existentes você tem Santa Cruz você tem propriamente Caxias no entorno da Reduc você tem Xerém você tem Itaguaí Santa Cruz estão mencionados aqui no plano então essa na hora de fazer um desenvolvimento dessa proposição dessa lei eu acho que a leitura desse aspecto específico aqui do desenvolvimento econômico do programa metrópole inteligente ele é importante que seja levado em consideração Obrigado sobre esse ponto que eu só queria título de informação eu também o outro boné que uso aqui é de presidente da comissão de ciência e tecnologia na quinta-feira nós vamos fazer uma audiência pública para ultimar a discussão sobre um projeto que institui no estado o sistema estadual de ciência tecnologia e inovação justamente como um instrumento para encadear melhor o processo de desenvolvimento econômico com esse acervo maravilhoso que nós temos no Rio de Janeiro eu acho que o principal estado da federação em relação ao acervo de instituições de ciência de pesquisa enfim então nas várias áreas do conhecimento então só a título de informação vai ser na quinta-feira eu queria eu queria dar mais uma informação uma informação por favor eu queria fazer um encaminhamento depois mas eu quero dar uma informação o Kelson a gente aqui aprovou na casa e eu sou autor dessa lei e é lei com um anexo que é um roteiro de projeto de lei para os municípios para a implantação para preparar o estado para a implantação da tecnologia 5G e tem um grupo de trabalho aqui na assembleia sobre a supervisão geral da assessoria fiscal exatamente discutindo essa questão porque se você não garante sinais de qualidade de internet e da internet inclusive para a população principalmente as mais carentes com a visão social a gente não tem saída então eu quero dizer que também a gente está aqui com essa preocupação da tecnologia também obrigado Luz Paulo Leomar quer fazer uma consideração antes de fazer o encaminhamento final é porque eu vou fazer os encaminhamentos se você quiser fazer uma observação antes tá legal não eu queria fazer é a nossa o projeto a existência do projeto a nossa discussão aqui quer dizer teve a exposição feita aqui pelo professor Mauro Osório onde termina exatamente apontando as potencialidades daquela região um elenco enorme de potencialidades e aí o que que acontece mostrando é que é viável existir o ato metropolitano quer dizer ele é viável agora eu tenho impressão é que me perdoe aí mas parece que colocaram o carro na frente dos bois porque simplesmente construíram uma via sem projetos pra fazer com que essa via fosse viva viável e viva viva significa como é que nós vamos tratar o entorno dela né porque é que eu tô falando isso a minha preocupação nós sabemos perfeitamente os empreendimentos industriais de caráter ergonômico quer dizer quando eles se instalam você tem uma determinada população quando termina e o empreendimento começa a funcionar você passa a ter um outro tipo de população e aí o que que a gente tem assistido geralmente quando termina os grandes empreendimentos bolsões de miséria ficam colado exatamente na área onde foi instalado o empreendimento por que que isto ou seja e aí qual é a minha preocupação aqui a minha preocupação é que eu tô vendo que essa via tá passando a margem de no mínimo nove municípios 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 esses que poderão ser é ele eles vão servir de estímulo ao crescimento das franjas dessas cidades e aí é claro que é onde vem a minha preocupação se não você de repente passa a ter aquela via até ocupada mas de forma desordenada é constituída de franjas de outras cidades ou seja nada disto é o que a gente deseja o que nós queremos é que realmente exista como possibilidade daquela daquele arco metropolitano via servir este estado no seu desenvolvimento econômico é isso aí eu só para concluir eu gostaria de dizer por que que eu estou falando essas coisas e por que que eu tenho porque há muito tempo que eu trabalho em cima da política urbana não é de hoje entendeu sempre tive esse tipo o Kelsa é parceiro da gente e olha o Luiz Paulo disse que conhece século o Kelsa muito tempo eu conheço há muito mais a gente já andou junto eu pensei que ele ia chegar aqui com o Paulo Sáad fora deste país até participando de encontros internacionais para discutir cidades quer dizer a minha última participação eu participava exatamente do grupo parlamentar para o Habitat que tinha uma Europa Ásia África e América e na América do na América tinha América do Sul América Central América do Norte e quem representava a América do Sul era eu quer dizer por conta do acúmulo de discussão em cima disso daí a primeira vez que eu participei de um seminário para discutir cidades foi em 1900 olha era no sindicato dos arquitetos professor Rocha Lagoa já deve ter morrido há muito tempo a gente discutindo o projeto que encontrava-se no Congresso Nacional uso e ocupação do solo urbano era meio ambiente saneamento básico e por aí entendeu planejamento urbano então quer dizer a gente vem discutindo e a gente não vê o avanço para você ocupar só fechando uma determinada área desocupada você tem que ter projeto mas é projeto não é só para uma coisa que você queira fazer você tem que ter projeto exatamente para toda a ocupação como deva acontecer daí onde a gente fala por exemplo na questão econômica na questão ambiental na questão política e na questão social questão social porque o que acontece é o seguinte se falou só nos empreendimentos nas instalações de indústria de empresas e as pessoas que vão morar lá de discutir por exemplo qualidade de vida para essas pessoas quer dizer então é isso aí vamos devagar com a dor porque o santo é de barro e eu sempre falo devagar também a pressa obrigado Eleomar eu queria agradecer a todos e todas particularmente ao município de Duque de Caxias de Itaguaí de Nova Iguaçu agradecer ao Instituto Rimetrópolis agradecer ao INEA agradecer a Secretaria de Desenvolvimento da Colômbia do Estado agradecer a FIJAM especialmente a professora Mauro Osório que se dispôs a fazer uma apresentação inicial para nós queria ver se a gente pode terminar com dois encaminhamentos um tem a ver com o Rio Metrópole nós temos aqui temos alguns consensos aqui o principal deles é que o arco metropolitano é muito importante e tem potencial estratégico para a agenda do desenvolvimento econômico e social enfim do Estado do Rio de Janeiro ao mesmo tempo nós sabemos também que ele é uma obra incompleta e hoje cheia de limites riscos enfim em parte cumprindo o papel que é talvez o contrário do que se imaginava em alguns aspectos então assim e uma coisa que se percebe também é que é uma carência de uma articulação de uma integração metropolitana na gestão do arco e na gestão de outras pautas metropolitanas então queria que um dos encaminhamentos fosse por parte do Instituto Rio Metrópole que pudesse puxar uma reunião ainda nesse mês de março nós estamos aqui aos 7 de março amanhã Dia Internacional de Luta das Mulheres saudamos todas as mulheres aqui trabalhando conosco na data de hoje enfim ainda no mês de março uma agenda puxada pelo Instituto Rio Metrópole que está legitimada autorizado para fazer essa agenda que é inclusive como disse o Luiz Paulo o seu papel enfim para convidar os municípios que são direto ou indiretamente impactados pelo arco metropolitano e quando eu uso a palavra impactado não é negativamente impactado por essa agenda de desenvolvimento enfim e se a comissão for convidada irá com o maior prazer mas é muito importante que o Instituto cumpra esse papel porque por mais que um outro município por sua própria conta paute algumas agendas para o arco mas a gente precisa que a autoridade metropolitana cumpra esse papel cumpra essa faça essa essa missão cumpra essa missão articuladora pode contar com isso agradecemos muito achamos muito importante porque valorizamos o papel do Instituto Rio Metrópole na coordenação da agenda metropolitana e a outra proposta que eu queria fazer aí você é uma audiência pública da nossa comissão e aí em diálogo com o INEA eu conto muito com o INEA para nos ajudar a desenhar essa audiência pública e fazer uma audiência pública sobre a questão da ocupação do solo urbano na região metropolitana do Rio de Janeiro especificamente na região metropolitana que é o nosso escopo aqui da comissão então eu queria deixar esses dois encaminhamentos não sei se o Leomar e o Luiz Paulo concordam ou querem acrescentar e aperfeiçoar eu só quero acrescentar no primeiro encaminhamento sim claro isso aqui é uma comissão que vossa excelência preside que é composta de três membros todos os três estão presentes sim então que a primeira proposta a gente já delibere ótimo para vossa excelência encaminhar o ofício ao instituto para fazer isso porque se não vem aí o mês de abril aí chega um cidadão aqui e vai dizer mas eu só estou no cargo há um mês porque a característica desses governos no rural é cada secretaria já tem que ter trocado quatro, cinco secretários então e a palavra fica no vento no ofício tem registro tem protocolo perfeitamente então estamos temos acordo sobre essas duas propostas estamos aprovando por favor então com essa com essa aprovação final eu queria agradecer mais uma vez a todos e todas pela presença fazendo uma audiência eu acho que produtiva rica com elementos de reflexão muito importantes com os dobramentos aqui assinalados e seguir em frente para as nossas agendas de trabalho e sobretudo de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro muito obrigado declaro encerrada a presente audiência pública e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto